Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado, Monarcão. Yeah! Tá maneiro o cabelo dele. E aqui na minha frente, o Eliezer, do Via Infinda. Ou vulgo Vida Infinita. Demago. Bom, antes da gente começar esse papo, vamos falar um pouco dos patrocinadores. Começando pela Twitch aqui, ó, que tá no meu boné. Eu tô com o boné da Twitch, né? Então aqui, ó, tá aqui no meu boné a Twitch. É aqui onde a gente faz as lives. Então quando a gente tá ao vivo de verdade, é aqui na Twitch. E você pode mandar 300 bits, se você quiser, pra mandar uma mensagem pra gente, mandar uma pergunta, mandar alguma coisa. Se quer que a gente leia alguma coisa aqui, é só mandar isso. Menos um merchan. Você quer dizer que um merchan é no mínimo... É, propaganda é 5 mil bits. No mínimo, no mínimo. E vai aumentar logo, logo. Então aproveita agora. Um monarca que acabou de aumentar, né? É o mestre do Capitânia. Ele é o mestre do Capitânia. É. Bom, a gente tem também um patrocinador aqui, que é a Wise Up Online, que é um curso de inglês que... Cara, o inglês é uma das coisas mais importantes que tem. É uma das habilidades mais importantes de um ser humano hoje em dia. Você estaria aqui sem o inglês? Não, estaria aqui sem o inglês. Eu também não. O Eliezer, como seria a sua vida sem falar inglês? Cara... Eu não falo inglês. Cara, seria muito diferente. Eu não estaria aqui hoje. Você fala inglês? Sim. Ah, tá. Ufa, eu achei que você falaria inglês. Pois é, não é, cara? O inglês é... Porra, pelo amor de Deus. O inglês é tipo... E você viajou pelo mundo, né? Imagino que essa habilidade... Cara, abre as portas... Legal, cara. Você não tem noção. Então... Não, eu tenho noção. Por isso que eu tô falando pra você fazer... Então, vai lá na Wise Up Online. Wise up online.com.br barra flow. Tá aqui na descrição. Você pode mandar uma exclamação Wise Up se você tiver aí na Twitch. Faz um curso, um ano, 300 horas de conteúdo, documentários, pica, profissionais, gabaritados. Vai lá, só vai, só vai, só vai. Aí, se inscreve lá. Aproveita aí, ó. Quarentena, tá todo mundo em casa. Tem gramática, tem vocabulário. Quando tu for sair da quarentena, tu vai sair como? Trincando. Trincando. Não é não? Fala comigo. Pra gringa é mais caro. Quem que é o outro patrocinador, cara? É, a Exit Lag. Exit Lag é um incrível patrocinador porque ele salva a vida dos nossos amigos gamers. Né? Que foi da onde a gente veio, né? Querendo ou não. Então, se você tá tendo problema... Querendo ou não. Caralho, cara. Querendo pra caralho, inclusive. É, eu gosto, eu gosto da minha origem. Entendi. Mas ela tá salvando várias vidas gamers porque ela acaba com uma conexão meia boca que você deve ter, provavelmente. Então, o que ele faz? Ele otimiza essa conexão da melhor forma possível, que é melhorando as rotas dela com o servidor do jogo. Pra você mandar a informação na rota mais curta possível. Não é isso? É, e aí você elimina ou diminui pra caramba lag, o ping ruim, a perda de pacote. Isso é tiltante pra caralho. Perda de pacote é o tiltante, né? Tem também alguns casos... Cara, eu vi o lance lá do Fortnite. O cara tava jogando, de repente começou a lagar. Ele deu alt-tab, ativou a Exit Lag e voltou pro jogo e deu tudo certo. Ganhou a partida. Doideira, cara. Ganhou a partida ainda. É. Doideira, cara. Graças ao Exit Lag. Doideira. Exit Lag salva vidas. E é isso. Lembrando que você pode... Você falou dos beats, essas paradas? Falei. Só não falei do sub. Ah, o sub é muito importante. Se você tem o Amazon Prime ou Prime Video, você pode linkar essa sua conta com a conta do Twitch e dar um sub de graça pra gente. É dinheiro pra gente, nada pra você. E aí você tem acesso ao chat, que é apenas sub mode. E sempre será por vários motivos. Um, porque a gente consegue dar uma moral pros subs. E dois, porque a gente impede que o nego mande caule infinito e faça a gente ter uma experiência desagradável no chat. E tem uma novidade agora. Se você é um sub aqui do Flow, você pode assistir o VOD. O VOD vai ficar salvo pros subs... Durante dois meses, que é o tempo da plataforma. É. E aí você pode, por exemplo, você perdeu o Ao Vivo aqui e só vai sair no YouTube daqui a 36 horas, então tem lá pra você o VODzinho, se você for sub aqui, beleza? Vai lá, vai lá. Então, ó, vira sub, cara. Sub, 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 sub. E aí, Eliezer? Ele tá rindo, Eliezer. Parece que eu tô sonhando, cara. Qual foi de vocês aqui? Pô, esse troço é muito bom, cara. É bom pra caramba. Porque o mais legal de tudo é que não tem delay, você não fica sanduíche e ishi, né? Exato. Tu sabe essa referência? Não, não. Ah, que merda. Eu sou velho, cara. Mas eu sei, eu sei. Eu sei, cara. Você não é tão velho assim. É um meme velho da internet. Você devia estar viajando. Ah, não sei. Como é que é esse meme? Você começou um de... Ah, esse é de... Qual que é esse? É uma... É a Rita... Não, é Ruth Lemos. Ela tá sendo entrevistada. O cara dá um fone pra ela. E aí, só que o fone dela tem um delay da voz dela pro que vem. Então ela fala algo aqui e vem pro fone depois. Daí ela não consegue sincronizar o pensamento dela e fica falando engraçado. Sanduíche. É preciso saber que até mesmo um sanduíche... Ixi. Ela fica com erro, sabe? Sim, sim, sim. Ela repete o próprio... Bom, esse é um meme. É um meme velho pra caralho. É um dos primeiros memes da internet. Mas ele tava viajando, cara. Porque você é muito jovem, né? Pra viajar. Com 18, você disse? É, comecei com 18 anos. A viajar, sim. Mais ou menos. Por que, mano? Por que você falou, ah, vou sair pra viajar que nem um louco? Ah, cara. Sei lá. Nunca gostei... Sei lá. Eu sempre quis morar sozinho. Nunca gostei, assim, da... Eu também... Eu jogava videogame pra caramba também. É, legal. E, sei lá, meu. Eu realmente, quando a galera me faz essa pergunta aí de como começou essa parada de viajar, eu realmente não sei responder, meu. Eu só comecei. Só um dia saiu. É, eu não sei, cara. E qual foi teu primeiro destino? Cara, foi pra Europa. Mas você... Mas... Porque a gente conversou com os caras aqui do... Um casal... Pois é, como era o nome do canal deles? Mundo Sem Fim. Mundo Sem Fim, exato. E aí o que eles falaram pra gente, eles ficaram cinco anos viajando e não voltaram pra casa nunca. Caraca. Eles saem daqui de um ponto pro outro. E aí... Ah, é quando eles chegam lá que eles decidem pra onde eles vão. Pra onde eles vão. Essa é a tua vida também? Sim, sim, sim. Mas não foi dessa primeira vez que tu foi pra Europa, foi? É, dessa primeira vez foi o seguinte. Porque eu fiquei muito tempo trabalhando pra juntar grana pra ir pra Europa. E... Sei lá, cara. Eu realmente não sabia pra onde eu ia. O que tu fazia pra trabalhar? Eu vendia briadeiro. Ah, é verdade, né? Eu vendia briadeiro lá na minha cidade. Sei lá, de um em um real eu vendia briadeiro e fui juntando grana. Escondido nos meus pais, inclusive. Caraca, interessante. Comprei passagem, fiz o passaporte, juntei grana, juntei 500 euros. E meu primeiro destino era Portugal. E depois lá, cara, eu ia pegar carona, ia andando do jeito que fosse, mano. Só queria, sei lá, queria me aventurar, mano. Que da hora, mano. Que maneiro. E aí eu pra Europa, né? Só que essa primeira vez que eu fui pra Europa foi o seguinte. Foi a minha primeira vez sozinho. Um cara de 18 anos, imagina. Sozinho, fora de casa, no inverno, que era janeiro, lá no Portugal. E os portugueses são meio, sei lá... Frios. Frios, exatamente. E minha primeira carona lá, que eu saí de Lisboa, o policial me parou. Eu não sabia das regras, que você não pode ir na alta estrada pedir carona. O policial me deu um esculacho, eu já comecei a chorar. E eu voltei pra casa, depois de uma semana. E a minha intenção era fazer mágica na rua, lá, pra vender, pra vender, pra fazer dinheiro e... Se manter e pegar e ir pra outros lugares depois. Exato. E eu era muito ruim na mágica. Não, eu era muito ruim, cara. Eu não faço mágica, mano. Eu era muito ruim, eu errava as mágicas, mano. Eu errava as mágicas, mano. E era muito ruim e eu voltei pra casa. Eu voltei pra casa e fiquei, tipo, meio na depressão, mas depois de duas semanas... Você tinha 18 anos também, né? Tinha 18 anos, né? É. Mas é assim que começou, é. Depois que eu fiquei meio ruim lá em casa, eu fiquei uns duas semanas, tipo, sem sair do quarto. Mas você foi sem contar pros seus pais que tu ia? Não, eu falei faltando três meses, já com a passagem comprada e tudo, eu falei pra eles. Eles ficaram putaços? Eles ficaram putaços. Eles não aprovaram a ideia. Foi foda. Mas eu fui, cara. Aí quando eu voltei, eles falaram, ah, isso aí, tá vendo? Só que aí depois eu peguei minhas coisas, tipo, tinha mil reais que sobrou dessa parada toda aí, e viajei, cara. Aí eu, sei lá, fui aprendendo a viajar na marra. Mas aí foi no Brasil? Aí foi no Brasil. Entendi. Eu criei só até Florianópolis, mas acabei até Ushuaia, que é aquela última cidade do mundo ali, e fica 100 quilômetros da Antártida, cara. Ah, é? Sim. Que foda! É a cidade mais ao sul do mundo. Fui com mil reais e voltei dois meses, cara, gastando, tipo, 10, 20 reais por dia. Caralho, como que é? Como que você... Mas você fazia também dinheiro? Não. Ou nessa época você só gastava? Só gastava. Porque eu sei que você ficou conhecido por técnicas mirabolantes de fazer dinheiro enquanto viaja, né? Pô, cara, não. Nessa época eu não sabia fazer dinheiro viajando. Eu só sabia fazer meu dinheiro vendendo minhas paradinhas, meus docinhos lá na minha cidade. Só que... Como é que era? Eu não sabia fazer dinheiro, então quando eu tava apertando dinheiro eu voltava pra casa, sabe? Mas eu sabia economizar pra caralho. Tipo, eu economizava muito. Eu comia biscoito e água o dia inteiro, mano. Só que eu era feliz, mano. Era mó legal viajar assim, pegando carona, dormindo na... Tinha minha barraca, eu dormia em qualquer lugar na barraca. Cheguei até Ushuaia e voltei dois meses. Só de carona? Só de carona. Só nas caronas, na estrada. Caraca, tu não teve cagaço não, cara, de ficar pegando as caronas dos caras que... Não conhece, né, cara? Não, pior que é perigoso, né, mano? Pra caralho. Não vou mentir, né, cara? É perigoso tu entrar num carro de um desconhecido. O cara... Já aconteceu comigo, só que foi mais pra frente, em Portugal. O cara me assediou. Só que no América do Sul e Brasil, cara, tranquilo lá. Se os caras pagam almoço pra tu, os caras te levam pra dormir na casa deles, conhecem a família deles. Então a fama que brasileiro é o povo mais gente fina é meio que verdade, né? Não, brasileiro é genial, cara. Brasileiro... Eu já viajei, já fui, tipo, de Brasília até a Argentina, na carona, gastei quatro reais. Porque a galera me pagava almoço, mano. Em alguns lugares. Me pagava almoço, me dava sanduíche, me dava as paradas pra eu seguir viagem. Caralho. Essa é a parada, mano. Era massa, cara, era massa. Como que é a cidade do fim do mundo, mano? Cara, sei lá, eu pensava que era uma cidade pequena, mas é uma cidade grande, cara. Ah, é? Quantos habitantes, assim? Não sei, não sei. Cem mil? Não sei. Mas é grande? É grande. É tipo, sei lá, tem um cinema? Acho que tem, acho que tem um shoppingzinho pequeno. Entendi, entendi. É grande, cara. Tem parque nacional, é uma cidade que tem, tipo, um morro, assim, aí tu consegue ver, tipo, toda a cidade, a cidade, a montanha, tudo. Tu tem foto, essas coisas. Nessa época você fazia vídeo? Cara, eu não fazia vídeo e eu não tirava muita foto, quase não mexia no celular. Entendi, tá só aqui agora. Tá só na... Tipo, eu tirava uma foto no lugar, entendeu? Você arrepende dessa parada, de não ter tirado muita foto? Eu me arrependo. Eu podia ter feito vídeo. Máquina de filme? Não, era o meu celulazinho. Pô, e aí tu tirava uma foto só, cara? Tirava uma foto, mano. Era, mano. Eu tirava uma foto. O cara economizava até foto, mané. Cara, tipo, quase todas as minhas... Tipo, 90% das minhas fotos no meu Instagram é print que eu tiro dos meus vídeos, sabe? Eu não gosto de tirar foto, cara. Eu gosto de fazer vídeo. Então, imagino, porque a foto ela tira... É, se bem que o vídeo também tira ali, né? É, o vídeo também tira, mas eu acho legal do vídeo que tem como ser criativo pra caramba. Sim. Eu gosto de fazer vídeo. O vídeo marca mais, né? Sim, o vídeo marca o momento. Tipo, aquela cinematografia que dá pra fazer. Legal, mano. Você coloca as tuas palavras, trilha sonora. Quando que você decidiu... Foi em 2018 que você falou, né? Criar o canal. Isso você já tava... Você tinha ido pro fim do mundo, pelo Brasil. Sim. E aí você decidiu voltar pra casa? O que que você fez? Sim, depois dessa viagem aí, eu voltei pra casa. Aí eu... Eu fiquei um... Quantos meses? Foi em 2000 e diz... Não lembro, cara. Eu fiquei uns meses, uns quatro meses lá em Brasília fazendo dinheiro. E seus pais estavam mais de boa já? Tá, tá mais de boa, só que... Ah, não vai mais, sabe? Você sobreviveu, mas... Só que aí eu abri... Eu fiz um site, por isso que tem esse nome Vim Finda, porque era o único nome que cabia no site. Os outros nomes já tinham. Os outros nomes que eu queria botar. Já tinha Vida Infinita. Só que aí, esse é o único nome que tinha, cara. E... Tu queria botar o quê? Tu lembra o que que tu queria botar? Cara, eu abri junto com o meu primo, que é meu melhor amigo, que era... Ele tava escrevendo um livro que chamava O Barbeiro. A gente queria botar O Barbeiro. Era uma parada sem muita pretensão. Não tinha pretensão de YouTube, não tinha pretensão de nada. Só que aí o site não... Tipo, não foi. A galera não gostava muito de trabalhar nessa parada. Aí eu falei, ah, eu também não gosto muito de site, mas eu vou ficar com o YouTube e Instagram dessa parada. Que é porque, tipo, gravar meus vídeos que eu comecei a gostar. Depois eu comecei a gostar. Aí eu fiquei uns quatro... Aí o canal, né? Foi em 2016, agora eu lembrei. Em 2016, lá para, sei lá, julho. Na metade do ano. Entendi. Em 2016. E aí comecei o canal, cara. Só que eu não botava muito vídeo no canal. O meu primeiro vídeo, eu botei. Depois, o segundo, foi dois meses depois, sabe? Foi uma parada mais para... Sei lá. Tu meio que descarregava ali os teus vídeos para ficar salvo ali. Para quando você quiser saber. Até hoje, tipo, eu não tenho nada salvo, cara. Tudo está no YouTube. E foi aí que esses vídeos começaram a pegar engajamento? Não, não, não. O canal cresceu. Demorou muito, cara. Tipo... Mas o que te fez manter? Manter o canal? É porque eu gosto. Você pegou o gosto pela parada. Sim, eu peguei o gosto. E aí você comprou o que câmera? Como que você fez isso? Eu tinha um iPhone 5. Aí eu editava e fazia com o iPhone 5. Tudo no iPhone? Tudo no iPhone 5. Que da hora. Era meio foda. Tipo, nessa época eu não fazia muito vídeo. Então não era meio... Não, é da hora porque fazer com pouco é da hora as coisas. É, não, não. É massa, é massa. Porque, tipo, você não pensa de muita coisa, né, cara? A galera que está começando com o YouTube pensa que precisa gastar 10, 20 mil reais com equipamento. Mas não precisa. Você fez no seu iPhone 5. É. O começo, pelo menos. O começo. Mas os primeiros, sei lá, acho que 50 vídeos, cara, foi com o iPhone 5. Da hora demais. Fiz umas paradas massas. Mas aí, nessa época eu descobri como é que era trabalhar durante a viagem. Que na época eu tinha que voltar para casa para fazer dinheiro, né? Aí só que... Aí depois eu fiz outra viagem, que foi até o Chile, fui no Peru, esses lugares todos aí. E eu trabalhei durante a viagem. Não só trabalhando para ganhar dinheiro, mas trabalhando para, tipo, em troca de acomodação. Você trabalha algumas horas do seu dia e o hostel te dá uma cama para você dormir. Como que foi isso? Como você descobriu essas técnicas? Cara, eu chegava e perguntava, mano. Na cara de pau. Não tinha... Tinha site nessa época que ajudava, mas eu não sabia. Eu era muito desconectado. Eu, cara, basicamente chegava nos lugares e perguntava, na cara de pau. Então os hostels, eles dão... É fácil você conseguir trabalhar num hostel? É, é relativamente fácil, sim. Porque o hostel não vai te pagar. Então eles estão aceitando voluntários. Que vão, tipo, trabalhar para o hostel de graça. Mas o hostel vai pegar uma cama lá e te dar para você. Te dar para você ficar tranquilo. É. Tipo, lá quando eu cheguei em Cusco, no Peru, eu cheguei lá às 6 horas da manhã. Eu sempre chegava num lugar sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. Caralho. Aí eu fui... Eu cheguei, tipo, no centro de formação da cidade. Que tinha os folhetinhos com o mapa da cidade. O nome dos hostels que tinha na cidade. Aí eu fui andando, cara. De hostel em hostel. E consegui um hostel que eu podia ficar... Os caras me aceitaram. Entendi. Aí eu fiquei dois meses. Vários recusaram também? Sim, vários recusaram. Mas, tipo, de 5 em 1, sabe? Entendi. Legal. Fiquei dois meses no hostel. Um hostel de festa. Dois meses? Caralho. Você ficou... Fiquei dois meses no hostel. Hostel de festas? Como assim? Era hostel. Porque, imagina, o hostel é um lugar aqui... Tipo, um hotel. Só que com um quarto compartilhado. Tipo, imagina toda essa sala aqui. Enche de beliche, triliche. E dorme 10, 20 pessoas no quarto. E aí, tipo, um hostel de festa seria esse lugar. Só que, tipo, embaixo do hostel tem um bar. Aí a galera vai lá, bebe no bar. Que da hora. É massa pra caramba. Quanto tempo você tinha que trabalhar pra poder morar? Esse aí era 5 horas por dia. 6... Acho que tinha um dia de folga na semana. Entendi. É, então... Era meio... Não é putão puxar 5 horas. Só que não era um trabalho pesado. 20 horas pra fazer o que quiser, né? É, não. Era de boa. Não era um trabalho pesado, cara. Tipo, na maioria das vezes não era um trabalho pesado. Trabalhava no bar. E eu... Cara, não fazia nada, mano. Ficava conversando com a galera. Não fazia nada, é. Tipo, às vezes eu tava trabalhando... Fazia uma pesada, bebidas. É, mano. É. Basicamente, servia a galera. Tipo, só que na maioria das vezes você tava se divertindo. Não fazia nada. Jogava ping-pong. Tinha campeonato de ping-pong. Era muito foda. Caralho, maneiro. E aí, como que você decide, ah, agora deu, vou embora? O que que batia em você pra saber quando você ia embora ou não? Do lugar? Uhum. Ah, cara, porque você vê a galera que você tá... Nesse hostel, por exemplo. Tinha, acho que 14 voluntários também. Que é a galera que trabalha em troca de acomodação. Aí você vê a galera indo embora, aí você, ah, vou embora também, sabe? Entendi, vá. É, tem um tempo, né, no lugar. Se o lugar é legal, você fica um tempo até você ficar chato. Entendi. Entendi. Tipo, ah, já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Não tem mais nada pra fazer aqui. Eu vou embora pro outro lugar e vamos ver o que vai dar. Entendi. É o normal. O normal é o cara trabalhar uns dois meses. É, tipo um mês, dois meses. Tem lugar que você fica mais, tem lugar que você fica menos, tem lugar que você arranjou namorada. Sei lá, mano. Você arranjou namorado em umas dessas viagens? Já, sim. Em Londres. Em Londres? Tu ficou lá em Londres. Depois dessa viagem de estar falando do Peru, tu voltou pra casa, imagino? Voltei pra casa. Depois dessa viagem, eu voltei pra casa, pro Natal. E aí eu juntei mais grana. Eu vendei em brilhadeira, mesma história. Aí eu fui pra Europa de uma vez, cara. Eu já tinha ido antes, né? Cara, seu brigadeiro deve ser incrível. Ou o papo, que é incrível. Não, eu tô fazendo pra viajar. Me ajudei e a galera ia comprar. Pode ser também. Ou o marketing é bom, né? É, mas é um brigadeiro normal. Tipo, é barato também. Um real, cara. Porra, todo mundo tem. Eu quero três. Era massa, cara. Aí tu saiu do Brasil, foi direto pra Inglaterra. Já na ideia de ficar na Europa por um tempo, trabalhando, se mantendo. Tinha, foi o seguinte. Eu fui, não, eu fui pegar a passagem mais barata, que foi pra Luxemburgo, que eu fui. Luxemburgo fica onde mesmo? Fica embaixo da Bélgica, do lado da França, do lado da Alemanha ali. Tipo, muito pequeno, cara. É, eu sei que é um país bem pequeno. É, muito pequeno. Eu fui pra Luxemburgo, que é a passagem mais barata que tinha. Então, ah, vou pra lá. Aí eu fui, a minha ideia era ir com bicicleta. Eu arrumei minha bicicleta. Eu era um totalmente despreparado pra viajar de bicicleta, mas só que, ah, vou viajar de bicicleta, então vamos lá. Levei meu bicicleta pra Europa. Aí viajei de Luxemburgo, fui com 350 euros, fui com pouca grana também. Isso, o euro tava R$2,00 nessa época, quanto que tava, você lembra? Nessa época eu tava, acho que, eu troquei por R$5,00. Ah, então já. Alguma coisa assim. É, R$1.000 é passagem bem barata, né, pra ir pra Europa. Não, a passagem foi o que ele levou pra viver na Europa. Ah, quanto que foi a passagem, você lembra? Foi R$12.000. A passagem. R$12.000? Não, R$2.000. Ah, R$2.000, ó, barato, barato. Mas só ir. É, não, barato. Ir de volta. Ir de volta? Tem que ser ir de volta, porque senão eles deixam entrar. Porque eles não deixam, né, porque senão, por que que tu tá indo lá pra não voltar? Exato, exato. Tem que ser ir de volta. Tem que dar uma mentida lá na migração, falando que isso aí ia ficar uma semana e não fica uma semana. E aí tu comprou ir de volta e pau no cu da volta, é isso? Pau no cu da volta. Entendi. A volta eu tava já em outro lugar, já, mano. Entendi. Aí minha primeira noite lá foi dormindo do lado do aeroporto, lá de Luxemburgo, com uma barraca, foi mal. Não conhecia ninguém também lá. Aí eu ia pra Paris, aí eu fui pedalando até Paris. Pedalando? Sim. Como você arranjou uma bicicleta? Eu levei do Brasil. Você levou uma bicicleta? Sim. Trouxe do Brasil, né, pra Europa. Que da hora, que da hora. Foi massa, foi massa, foi massa. Foi tipo, só que eu não farei de novo, porque eu, pra mim, não foi bom. Tem uma galera que viaja de bicicleta aí, é massa. Não foi bom porque é mó traba, mó cansado. Cara, é muito canseiro, mano. O verão lá da Europa é sinistro, eu fui no verão. Entendi. É muito sinistro. Mas acho que o inverno deve ser... O inverno é pior. É. Mas pra viajar de bicicleta é melhor porque o dia é maior e tal. Entendi. Caralho, tem que carregar tua barraca. Não, eu tava com minha mochilão, só que eu botava atrás, né? Nossa. Ela ficava caindo toda hora, eu tinha que parar sempre pra ajeitar a mochila. Eu tava com pouca grana também, né? Eu tava gastando 5 horas por dia, cara. Caraca. Com a bicicleta. Era bem pouca grana, só comia chocolate e pega estrada, mano. E McDonald's. Nossa, o corpo humano é incrível, né? O corpo humano é massa, cara. É massa. Aí eu cheguei lá em Paris e trabalhei na casa de um cara. Só que meu dinheiro acabou, mano. Tava acabando, né? Não acabou. Aí, depois de Paris, eu fui e falei, ah, vou viajar com pouca grana, mano. E fazer uma série pro YouTube, porque eu já tava pensando no YouTube nessa época, né? Não tinha 100 inscritos nessa época. Quase, sei lá. Isso aí é 2017? 2017. Lá na metade de 2017, no verão europeu lá. Aí eu fiz a série que eu viajei com oiro por dia. A minha ideia era viajar com oiro por dia, pegando carona na Europa. De Paris até... É uma boa ideia pra você. É uma boa ideia, mano. É um clickbait do caramba, né, cara? Sim, com certeza. Tipo, realmente, eu não tinha mais dinheiro. Eu não ia falar que... Não era nem o clickbait, então. É, não era nem o clickbait. Era só uma série boa mesmo. Clicável pra caralho. Esse seria o nome, né? Bom, então, aí eu viajei, cara. Fiquei 10 dias com 10 euros, um euro por dia. Que loucura. Como que é isso? Como que é viver com... Um euro por dia? É. Cara, você tem que depender da ajuda dos outros, mano. Porque lá na... Tipo, eu pegava carona já esperando que o cara ia me dar comida, sabe? Mas eu não falava pra ninguém. Só que ao mesmo tempo eu não queria, tipo, burlar o meu jogo. Falando que, ah, eu tô viajando com oiro por dia, me ajuda. Porque viajar com oiro por dia é minha opção. Entendi. Não é culpa do cara. Entendi, entendi. Então eu não falava pra ninguém que eu tava viajando com oiro por dia. E aí se o cara não te desse comida, fodeu. É, mas nessa época era meio foda. Porque, tipo, eu tinha que fazer friganismo. Tá ligado o que é friganismo? Não. Tipo, imagina que isso aqui seja uma mesa de McDonald's. Vocês tão comendo aí. Vocês não me conhecem. Ah, imagina. Vocês comem, deixam as batatinhas aí. Vocês vão seguir tua vida. Aham. Aí eu vou lá e pego suas batatinhas e começo a comer. Ah, tá. Não, eu chamava de outra coisa. Eu chamava de McResto. McResto? É. Ô, vamos comer no shopping lá? Vamos comer o quê? McResto. Essa é boa também, mano. Pegava os refios, pegava os... É, é. Aí eu também pegava comida do lixo. É, tipo, andando na rua. Pô, tem um baguetezão aqui. Pegava do lixo e comia, mano. Caralho. Mas porque na Europa a galera desperdiçam muita comida, cara. Você não tem noção, cara. É muita comida que esse cara desperdiça. Aí você vai lá e pega. É muita fartura, né? É, mano. Muita fartura. Você vai no lixo do supermercado, que fica nos fundos do supermercado. Você pega comida lá enlatada, cara. Tipo, não enlatada. Tipo, sanduíche, assim. Você pega o sanduíche, abre, tá lacrado e você come. Ele só jogou porque não quis. É, porque, tipo, falta um dia pra vencer. E as caramelo jogam no lixo. Entendi. Entendi, entendi. É, lá é uma loucura. Aí eu sobrevivendo, assim, da ajuda das pessoas, de comer comida, o resto de comida, comer comida no lixo. E aí, não é, tipo, tão milaborantíssimo. Porque tem muita gente na Europa que vive assim. Que a galera lá... Até se tu pegar latinha, tipo, latinha assim, garrafa assim, e lá no supermercado ele tem uma parada de reciclagem e você pega dinheiro, tipo, juntar 100 latinhas, você pega uma grana boa. Dá pra fazer uma grana suficiente pra continuar viajando. Sim, sim, sim. Tu chegou a fazer isso? Grana eu fiz lá em Londres. Na verdade, eu tinha tentado em Paris, tocando ukulele no metrô. É, Paris, no metrô, eu já fui lá uma vez e tem bastante gente que faz essas paradas. Tem, tem. Não deu certo? Não, eu só sabia... Porque tu é ruim no ukulele. Eu sou ruim pra caralho, mano. Meu moleque me pediu pra parar de cantar, cara. Uma brasileira, mano. Sério? Uma brasileira no metrô falou bem assim, ó, vou te dar. Mas deu dois euros. Aí, cala a boca. Mas, por favor, cala a boca. Ela falou, mano, por favor, para com isso que não dá certo. É porque a competição lá é forte, né? Os caras vão tocar uns violins no pica no metrô. Tem umas paradas muito fodas lá, cara. Tem umas paradas muito fodas lá. E eu só sabia uma música, mano. Uma música do Charlie Brown lá. Eu sabia essa música e cantava mal e... Acabou a música, eu pedia dinheiro e ia pro doagão. Qual que era a música? Qual que era a música? Era o Só Os Loucos Sabem. Entendi, entendi. Eu cantava muito mal. O meu amigo me fez um repertório lá para me apresentar em francês. Eu falava em francês, que eu estava viajando o mundo, que eu ia cantar uma musiquinha aqui, quem quisesse ajudar. E depois que acabava a música, eu pegava meu chapéuzinho e ganhava um euro por vagão. Tá bom? É, tá bom. Cara, com um euro... Dá para ver vários dias ali. Quantos vagões você fazia por dia, né? Ah, não. Eu fiz pouca coisa, cara. Porque depois que a mulher falou comigo, eu realmente desanimei. E eu estava, tipo, o coração batendo forte. Se a polícia te vê, eles te expulsam. Entendi. Acho que rola até multa, não sei. Entendi, aí, pô, estava meio... Melhor não. É, melhor não, cara. Outras estratégias parecem mais vantajosas. Sim, 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 é bem melhor. Aí tu saiu da França e foi para Londres. Aí eu fui para Londres. Porque a galera falava, pô, Londres tem oportunidade, vai lá. Aí eu fui para Londres. Londres tem muito estrangeiro, não tem? Para caralho. 40% da... Indiano para caralho, não é? Muito estrangeiro, cara. Indiano para caralho. Indiano para caramba. Muito brasileiro também tem Londres. Italiano para caramba, espanhol. E por que ela tem mais oportunidade? É por causa disso? Não sei, cara, ela é... Não sei, cara, ela é a terra das oportunidades. Tipo, Londres é diferente de qualquer cidade da Europa, meu. Sério? É, porque aquela cidade da Europa é tipo aquela parada meio velha, sabe? Londres é uma parada mais nova. Não sei, não sei. Ou por causa da língua, que é inglês que todo mundo fala. E quais são as oportunidades que tinham lá? Cara, trabalhar com limpeza, trabalhar no mercado fazendo comida, vendendo. É fácil conseguir um umbigo desse? É fácil para quem, tipo, tenta. Tem vontade, garra. É, porque eu cheguei lá sem contato, sem conhecer ninguém. Na verdade, para não falar que eu não conhecia ninguém, eu conheci um cara que me hospedou no sofá dele, dormi no sofá dele. Aí eu saía da casa dele para andar, andar, andar. Tipo, saía de seis da manhã e voltava à meia-noite, só para eu criar um trabalho. E sem conhecer ninguém, eu conseguia por quatro dias no trabalho lá, numa pizzaria. Aí você fazia o que, pizza? Eu fazia pizza e vendia. Da hora. Sim. Aí eu fiz isso por cinco meses lá em Londres. Bom, o brasileiro tem fome de fazer pizza boa, né? Caralho. É, eram umas pizzas, cara. Eu te falei que lá a pizza é ruim, mano. E é cara, mano. Era uma faixinha de pizza que era três libras. Três libras, naquela época, eram quinze reais, mano. Uma faixinha de pizza. Caralho. Ruim. Caralho. É ruim, mano. A tua era boa, cara? Não, a minha era ruim, cara. E meu chefe sabia. Caralho, peraí, peraí, peraí. Porque vende. Peraí, você era ruim na mágica, ruim no ukulele e ruim na pizza também. Ruim na pizza também, cara. Ou seja, dá para viajar sendo ruim, né? Dá para viajar sendo ruim, mano. É de boa, mano. Você viu algum job que tu fez que falou, caralho, da hora, até, curtiu esse job? Que eu gostei? Cara, eu gostei de lavar carro, mano. Só que isso foi lá em Portugal. Chegávamos no carrão, assim, falei, caralho. Fazia uns vídeos como se eu fosse o dono do carro, né? Vai virar, vai virar. Ah, dá hora, dá hora. Lavava Porsche. Da hora, dá hora. Tipo, tu entra num Porsche. Caraca, olha só como é que é o Porsche, sabe? Você nunca entrou num Porsche na vida. E quando que o canal pegou o corpo? Foi, tipo, depois de Londres. Londres foi onde eu investi no canal. Porque eu comprei uma câmera, a Canon G7T, que todo mundo usa, e um computador. Ou tu ligava para o teu pai, para a tua mãe, ou não? Cara, pior que não, cara. Eu não ligava muito. Tipo, a minha ligação, eu fiquei dois anos na Europa, eu só liguei uma vez. Que relio. Sim. Porque... É, eles devem ter ficado putascos. Mas é, porque eu não falo muito com eles, assim. Mas eu acho que é normal, sei lá. Tem gente que não fala e... Tem gente que não fala. Eu também não falo tanto com meus pais. Eu falo mais que você, mais que um ano. Aham. Mais que uma vez por ano. Ah, mas sei lá, eles acompanham meu canal, assistem meus vídeos. Tá certo, tá certo. Então eles meio que sabem como é que você tá, né? Eles sabem que eu tô bem e tal. Entendi. Sim, sim. No início eu não gravava vídeo, assim, muito. Então era mais difícil para eles, né? Eu te cortei, cara, mas qual câmera que tu comprou? A Canon G7X. Sério, cara? Por isso que tu fosse falar que comprou uma Action Cam pequenininha e tal. Tu comprou a câmera grande. Não, comprei a... É, sim. Eu tava pensando em comprar uma GoPro, só que eu não gosto... Sei lá, eu não gosto muito da... Da lente, fichar aí. Sei lá, porque ela fica tipo... É. Olho de peixe. Eu não gosto muito, não. Eu comprei essa Canon aí, que ela dá para botar no meu bolso, tô sempre com ela. E... Ela não é uma... É igual aquela ali, né? É igual que você usa. Tá, já não viajei, pensei que fosse uma assim. Ah, não, não, não. Não, é igual a outra. É, tem que ser pequenininha para pegar, né? É, tem que ser pequenininha, tem um microfone muito bom e a imagem muito boa também. Ela é muito boa, cara. Muito boa. E o que eu gosto dela é porque eu tô gravando na rua, ninguém vai pensar em roubar a minha câmera igual eu pensei em roubar uma câmera dessas, entendeu? Verdade, verdade. E também eu boto umas fita crepe nela, que aí fica menos roubável, porque parece que ela tá toda destruída. E também quando eu tô falando com alguém na rua que não me conhece, eu ponto a câmera para a cara dessa pessoa, a pessoa não fica muito com medo de falar com a câmera, porque é uma câmera pequenininha. Entendi, faz sentido. Se eu apontar a sua câmera maior, a pessoa vai ficar mais com medo de falar, entendeu? Faz sentido. Não, e porra, a câmera pequena só tem vantagem para tudo. É, mano. Não, para mim sim, sim, sim. Eu tava pensando em trocar de câmera um dia desse, porque essa aí já tá desgastando. E só que, não, cara, é... Comprar outra dessa, pô. Comprar outra dessa. Essa é bastante boa mesmo. É, muito boa essa câmera, cara. Gosto dela também. Ela é muito prática. Bom, mas foi aí que você comprou essa câmera, você deu uma profissionalizada no conteúdo? Deu uma profissionalizada, eu comprei o... Aí eu também, tipo, eu fiquei cinco meses em Londres, só que meu chefe foi embora de Londres, aí eu fiquei sem trabalho. Aí eu tinha a opção de procurar mais trabalho ou ficar na casa lá, né? No hostel? Ah, no sofá, no sofá. Não, não. Eu fiquei no sofá desse cara por um mês, depois esse chefe, teve um dia que esse chefe me levou pra casa, porque tava chovendo, aí ele viu que eu morava na casa do cara, que era longe, que eu ia andando, aí ele falou, ó, cara, fica na minha casa lá, eu ia ficar na casa dele. Da hora, que chefe da hora. De graça. Chefe da hora. Da hora pra caramba. Aí eu fiquei mais um mês na casa dele, e aí eu falei, ó, não vou trabalhar não, cara, eu vou só, tipo, ver coisa de YouTube, ver como é que funciona essa parada, de verdade, que agora eu quero aplicar de verdade nessa parada. Que era, tipo, virou um sonho, cara. Depois de um tempo virou um sonho, né, essa parada de, pô... De dar certo no YouTube. De dar certo. Um canal de viagens, né? É, tipo, não de viagens, de mostrar... Qual que era a ideia do canal? Qual que era a ideia do canal? Sei, cara. Naquela época. Naquela época era, não sei, cara, mostrar minhas maluquices. Eu não viajava igual todo mundo viaja, assim. Eu viajava gastando pouquíssima grana, e eu, sei lá, cara, eu... É diferente pra caralho. Fazia umas paradas que ninguém faz. Tu vai pra Paris, tu calcula ele no metrô, tu não vai, entendeu? É. Então, eu acho engraçado, eu acho legal mostrar essa outra parte da viagem, assim. É um mochileiro raiz, cara. É, tipo, mochileiro raiz. É bom que muitas pessoas querem também ter essa experiência, e você é uma referência, né, pra ela. Sim. E é legal porque mostra pra galera que é fácil, cara. Você pode ir pra Europa sem gastar muita grana, não. Porque todo mundo tem a visão de que é Europa, você vai gastar uma grana sinistra, mas não. Eles pensam naquela viagem Disney, né? É, exato. Uma viagem com hotel, com... Eu, se eu for pra Europa, eu vou querer ficar num hotel mesmo, morô? Aham. Me foda-se. É, não, é. Tá certo também, cara. Eu no futuro também. Claro. Eu no futuro também. É por isso que eu ainda não fui, né? Porque deve ser que o tempo... Aí, de fato, custa uma grana, né? Não, é. Não, mas se bem que... Ah, vai deixar uma grana. Não vai deixar uma grana. Eu fui uma vez e deixei uma graninha. Mas não é tanto, não. Tu foi pra Amsterdã, por exemplo? Fui, foi, foi. Amsterdã... Eu tava nessa viagem de ouro por dia aí. Foi sinistro, cara. Porque eu lembro que uma vez eu dormi num parque lá, cara. Aí eu fui acordado com um esguicho de água. Certo. Ah, dá automático. Me molhando, velho. E teve outra vez que eu acordei com um cara olhando pra minha barraca. O cara, tipo, quatro horas da manhã, o cara tava olhando pra minha barraca, mano. Mão medo, meu. Caralho. Um cara tava correndo e achou curioso, olhou pra minha barraca e... Bom, se ele só achou curioso, tá tudo bem, né? É. Mas tem uma galera ali que é meio louca da cabeça, mano. É tipo, eu pedi um carônio e os caras pararam o carro pra me oferecer sexo. É, mano. Rolou isso aí? Rolou, rolou. Lá na França, no norte da França. Duas vezes seguidas, no mesmo lugar. Caralho. Ah, se só oferecer tá bom. Falar, não, obrigado. Não, obrigado. Falei, não, obrigado. Segue o caminho. Mas tava foda porque tava cinco horas pedindo carona e eu... Putz da merda, velho. Que merda. Quase que tu deu a bunda pro cara, né? Uma bundinha, uma bundinha. Uma bundinha, uma cara na minha. É que é, né, cara? Um francesinho. Pois é. Tu falou que sofreu assédio e foi em Portugal? Foi em Portugal, mano. Como que foi essa história? Não foi pesado, assim, mas foi tipo... Que bom. É, que bom. Mas eu tava viajando sem dinheiro em Portugal. Do norte ao sul de Portugal sem dinheiro. Aí um cara parou pra me dar carona. Foi lá em perto de Lisboa, lá em Santarém. Eu ia pra Santarém. Era uma carona rápida, cara, de cinquenta quilômetros. Aí o cara parou, assim, pra me dar carona. Aí era tipo um velho português, careca, sabe? Parece aqueles caras, tipo, solitários. Aí eu... É, de boa, conversando, conversando. Só que ele me começou a fazer umas perguntas muito específicas. Se eu tinha namorado, se eu tinha família em Portugal. Se eu queria ir pra casa dele. Pra ele me apresentar à cidade. Só que aí... Tá bom. Tava de boa. Eu tava mentindo pra ele, né? Falar, ah, tenho namorado, assim. Tenho família aqui em Portugal. Porque eu já sei. Tu tem que ter essa... Esse molejo. Esse molejo aí. Só que aí ele fazia umas piadas, cara. Ele tocava em mim, sabe? Quando ele fazia as piadas. Fazia umas piadas, eu tocava aqui. Fazia outra piada, eu tocava aqui. Aí teve outra piada que ele fez e começou a alisar a minha perna forte, mano. Aí eu fiquei assim, mano. Quando ele fez, eu fiquei assim, mano. Assim, de ninja? Realmente, mano. Aí eu falei, o que é isso, rapá? Aí ele tomou um susto também, né, cara? Com a minha reação. Aí ele falou, não, desculpa. Pô, desculpa aí. Aí eu falei, né? Pô, desculpa, porra nenhuma. Aí eu me desci. E eu fiquei assim, mano. Caralho. Eu fiquei assim por 20 quilômetros, cara. Por 20 quilômetros? Não pediu pra ele parar. E ele... Ô, mano, desculpa. Ele tava com medo de mim, cara. Eu invertei o jogo, né? Entende, é claro. É bom de ser um homem viajando também, é isso, né? É, mulher, cara. Cara, imagina. É outra coisa. É outra... Eu falo que eu consegui essas paradas, sim, mas se eu fosse mulher, ia ser totalmente diferente. É outro mundo. Mas eu fiquei assim, mano. A menos que você fosse uma mulher e andasse armado. É. Aí tá tranquilo. É. É, hoje... Mas mesmo assim ia sofrer muito mais tentativas de merda. É, cara. Ia furar muito mais gente, né? É outro universo. É outra parada. Caralho, eu tô em 20 quilômetros e eu na pose do Jirai. Eu fiquei assim, mano. Porra, eu fiquei... Caralho. Que doideira. Que doideira. E o cara tava com medo. Ele me pediu desculpa umas umas três vezes. Eu falei, que é isso, rapaz? É assim, não, mano. Tô só pedindo carona aqui na broderagem. Caralho. É. Aí eu... Eu até filmei, só que o meu celular não filmava direito. Eu devia ter falado broderagem, mas tudo bem. É, broderagem... Mas aí eu sei que ele me deixou na cidade lá e nem se difundiu. Foi embora. Pegou o carro e foi embora. Ah, tá certo. Caralho, que doideira. Foi essa vez. Mas, tipo, a única vez em tantas caronas que eu peguei. Mas e o canal? Quando ele começou, assim, a pegar um... Pegar um força. Sim. Foi depois da Inglaterra, de Londres, fui pra Portugal. Eu fui pra Portugal porque já tava me vencendo o meu visto lá na Inglaterra. Eu podia ficar seis meses. Aí eu fui pra Portugal porque dizem que tem a oportunidade de você se legalizar em Portugal. Eu falei, ah, vou me legalizar em Portugal. Pegar um documento teu e eu peguei e eu já era, mano. Foda-se, sim. Aí eu fui pra... No sul de Portugal. Aí eu também... Naquela guerrilha, cara. Viver no barato e tal. Nessa época eu fui morar com o meu primo lá em Portugal. Ele morava lá. A gente morou na casa de um traficante que mijou em mim. Essa merda toda aconteceu. O cara roubou o lava-jato que a gente trabalhava. Com a mãe dele. Como é que tu foi parar na casa de um traficante, cara? É porque meu primo... Cara, meu primo, ele também não pensa nas paradas direito. Ele tava morando na casa do traficante. Aí eu falei, ah, vou também, cara. No dia que eu cheguei lá, eu já paguei o aluguel. Ah, vou dormir aqui. Eu fiquei dividindo um quarto com o meu primo. Ah, mas tu pagou o aluguel. Paguei o aluguel. A casa era do traficante, mas tipo, ele não morava lá. É porque lá é o seguinte, ele morava na casa, nos quartos da casa. A gente alugou um quarto da casa. Entendi. E morava mais uns três caras em outros quartos da casa, sabe? Entendi. Lá eu pagava 180 euros pelo quarto. Aí a gente usava as áreas comuns lá, todo mundo junto. Entendi. Só que o cara me acorda às sete horas da manhã, drogado, mijando em mim, cara. Que loucura. É. Só que, é, o cara era meio doido. O cara era meio doido. Teve, depois ele foi pedir desculpa a nós, ele levou a gente em um rolê que foi quase na Espanha pra, sei lá, acho que buscar droga. Foi com a mãe dele. Ele levava a mãe dele nos rolês, a mãe dele ajudava ele. Entendi. Pra dar um miguezão também. É. Não, a mãe dele ajudava ele a roubar as paradas. Que loucura, mano. Era engraçado nessa época aí, mano. Só que nessa época aí, o canal começou a crescer. Porque eu fiz um vídeo... Como é que era o título dos vídeos? Um traficante mijou em mim em Portugal. Pior que eu não fiz vídeo dessa parada. Podia ter feito, né? Não, mas eu fiz... Porque eu morava em Portugal muito barato, com 300 euros por mês. Porque era uma cidade pequena, eu pagava 180 euros de aluguel. E não pagava transporte, porque fazia tudo andando. E a comida, eu pagava uns 10 euros por semana com comida, cara. Aí eu fiz esse vídeo, eu totalmente clicava como morar em Portugal com 300 euros por mês. E a galera clicou, assistiu esse vídeo, assistiu a série de um euro por dia. Aí cresceu o canal. Esse vídeo pegou... Meu canal nessa época tinha 2 mil inscritos. Aí foi crescendo sem parar. Em dois meses pegou 50 mil. Nossa, cresceu rápido pra caralho. Cresceu rápido pra um canal que tinha 2 mil. Com certeza. Pô, em dois meses... É, 25 mil por mês. Sim, sim. Exato. Foi sinistro, cara. Aí lá em Portugal eu tava querendo... Eu tava nessa divisão. Depois meu primo foi embora de Portugal, foi pra Bélgica, que ele também tava pra lá e pra cá. E eu fiquei meio que sozinho lá em Portugal. Morava... É, peraí. Depois da casa do traficante a gente foi morar com outro amigo nosso. Esse era só assassino. É, esse traficante era sinistro, cara. Depois ele... Porque a gente saiu da casa dele, tem que dar o calção, né, cara. É, o depósito que você dá. Só que ele não pediu calção. A gente sabia que não pedia, a gente não deu. Ele não pediu. Só que depois que a gente saiu, ele falou, cadê meu calção? Aí ele foi pedir dinheiro. Foi lá no nosso trabalho, lá, ameaçar a gente. Ah, vocês vão morrer em Portugal. Vocês vão se ferrar em Portugal. A gente deu 90 euros cada de calção. A gente ficou sem dinheiro. Aí depois teve outro amigo do meu primo, que trabalhava com ele. Que ajudou a gente, levou a gente pra casa dele. Só que a mulher dele tinha... Ele era casado? Não, quase casado. Ela era, tipo, namorada da mulher. Morava junto com ela. Só que a mulher era meio doida. Era doida na cabeça. Eu pensava que nós três era gay e nós três fazia surubão na casa lá, enquanto ela não tava lá. Tá, fuck? É. Aí ela não gostava da gente e sempre tinha aquela ameaça dela expulsar a gente. Expulsar a gente quando a gente tava lá. Tipo, a gente nunca sabia que quando a gente tinha voltado do trabalho, a nossa coisa estaria fora, entendeu? Pra eu, pro meu primo e pro cara namorado dela. Que era ex também, né? Mas a gente fazia uns vídeos muito massa naquela época também, cara. Fazendo um surubão de respeito, né? Hoje tá tudo lá no X-Vide. Agora tem outro canal lá. É só procurar. Esse moro não precisa nem. Vida infinita lá. Lá é vida infinita. Lá é vida infinita. Suruba infinita. Suruba infinita. Caralho, cara. Não, mas aí depois, como é que é? Ah, lá em Portugal foi o seguinte. Aí cresceu o canal. Aí depois eu saí da... Meu primo foi... Tá bom calor. Bota esse bagulho aí mais fresquinho aí. Meu primo foi pra Bélgica. Esse outro, meu amigo, também saiu. Esse teu primo vive num esquema parecido com o teu, de ficar viajando também? É, só que ele é tipo... Ele tá sempre no loop de conseguir um documento lá na Europa. Agora ele conseguiu. Ah, tá nacionalizado. Mas ele tava há uns 4 anos. Ela é em Portugal. Ah, legal. Ele voltou pra Portugal depois. Entendi. Sim, ele também tá nessa mesma parada. Só que não viajando. Tu conseguiu o papel? Eu não consegui, cara. Não, foi eu não consegui porque eu me apaixonei por uma mulher. Em Londres, né? Não, em Portugal. Em Portugal? É, mas ela morava em Londres. Ah. Ela é portuguesa que morava em Londres, foi pra Portugal visitar a família, me visitou e eu tava quase conseguindo um contrato de trabalho lá em Portugal. Que o contrato de trabalho te dá muita coisa, cara. Ele te dá... Tipo, te abre a porta pra se conseguir a residência lá. E eu tava quase conseguindo, eu já tinha assinado lá. Só tava esperando a empresa me dar de volta, a empresa lá do Lava Jato que eu trabalhava. E só que ao mesmo tempo eu tava meio que sozinho lá em Portugal. E também o canal tava crescendo. Aí eu tava meio que, pô, será que vou arriscar também no canal, assim? Ou vou ficar a vida inteira trabalhando pros outros aqui em Portugal? Aí chegou essa menina. Eu nunca tinha visto ela na vida. A gente ficou um dia juntos. Você estava no web namorando antes? Não, a gente tava conversando com um amigo, ela falou pra mim ver. E aí a gente, sei lá, me apaixonei. É porque eu tava muito solitário nessa época e qualquer pessoa que me desse atenção... Cara, foi sinistro. Porque em um dia a gente decidiu que a gente ia se casar. A gente ia ir lá em Londres, morar junto em Londres, porque ela morava lá. E a gente ia juntar dinheiro pra comprar uma Kombi e viajar até a Ásia. E um dia eu decidi isso. Eu larguei tudo, mano. Dane-se. Ela era portuguesa. E ela tinha essa pira. E aí? Como que foi? Só que... É, aí eu larguei tudo. No dia seguinte que ela foi embora, eu já liguei pros meus amigos e tudo. Falei, eu vou casar, dane-se. Aí eu fui atrás dela. Ela pegou 10 dias de folga. Ela voltou pra Londres, né? Aí depois ela pegou 10 dias de folga. Eu tava agitando minhas paradas lá de sair lá de Portugal. Ela pegou 10 dias de folga do trabalho dela. E a gente viajou de Barcelona até Mônaco. Rutezeira, mano. Rutezeira total. Aí depois dessa viagem de Barcelona até Mônaco, que a gente viajou, eu fui lá pra Londres Velo. Aí foi minha segunda vez lá em Londres. Só que o canal já tava crescendo. Cheguei lá em Londres. O canal já tava... Isso que você produzia no canal, nessa época? Uns vídeos muito doidos, cara. Por exemplo, viajando sem dinheiro em Portugal. Como comer por 3 dias com apenas 5 euros. Morando assim, que eu morava com os caras. Depois que eu morei no Rosta lá também. Aí eu gastava só 150 euros por mês lá em Portugal. É o meu custo de vida. Aí essa mochilagem que eu fiz com ela também. Tipo, a gente dormiu de barraca do lado dos hotéis mais caros de Mônaco. De barraca, rutezeira. Era massa fazer esses vídeos assim. Tipo, a gente dormiu num barco de um cara lá em Barcelona. Totalmente ilegal, né? Tu invadiu o barco do cara. Tu invadiu o barco. Esse vídeo eu fui criticado pra caramba, inclusive. Deu uma de bolos. Mas é, tem que ser criativo, né, cara? Na hora de dormir nessas mochilagens. Só dormiu, né, cara? É, só dormiu. Até limpei o barco do lado depois. É, deixa eu melhor o que tava. Melhor o que tá. De boa. Não disparou o alarme nem nada. Tá de boa. Isso aí que era vida. Era um barco maneiro? Era um barcão, cara. Era tipo um estacionamento de barco. Não é estacionamento que fala, né? É marinho, né? O barco tava aberto? Como? Você dormiu onde no barco? Tava aberto, a parte de trás. Ah, entendi. Tipo, um iatezinho. Caralho. Mas tem que ser criativo na hora de dormir, cara. Você tem que ir... Imagina, na hora de cagar, então. Na hora de cagar, você tem que ser criativo. Pô, dormir não faz mal a ninguém, né, mano? Dez e dois. Não, dormir é de boa, mano. É, dormir é de boa, mano. É, raramente a galera te perturba quando você tá dormindo. Ah, é? É. Só uma vez que me perturbaram, assim, mas não foi nada demais. Na tua barraca, acho que o cara... Não, não tem nada pra ganhar de você ali, mano. Você não vai te roubar ali. Acho que, pô, o cara vai roubar um cara fodido na barraca. É, é verdade. Mas aí, pra cagar, tu fazia como, cara? Qual que era a técnica mais comum? É o McDonald's. O McDonald's é a casa de todos, mano. Você vai lá pegar o Wi-Fi, você vai lá cagar, você vai lá comer. Eu vi que eles estavam tendo... Comer é a última coisa que você faz. Eles estavam tendo um problema na China. Eu li isso, não sei aonde, mas, assim, na China tava tendo um problema que as pessoas, elas saíam de casa pra trabalhar e era longe da casa delas. E elas não... Os McDonald's lá pararam de ser 24 horas porque as pessoas iam pro McDonald's e ficavam lá. Sim. Pra não voltar pra casa. Voltava só no, sei lá, no fim de semana. Ficava lá. Ficava lá. Que loucura. Eu ficava altas horas porque, nessa época, eu editava o vídeo no celular e... Não, né? Depois que eu comprei as paradas, né? Então o McDonald's é um grande aliado dos mochileiros. É, meu. Eu editava o vídeo e postava o vídeo com a internet do McDonald's, cara. Claro que eu ficava umas duas horas lá pra eu postar o vídeo, né? Porra, tá ótimo. Mas tava lá, cara. A internet não gastou dinheiro pra isso, né? Não gastei dinheiro, mano. É uma história muito boa pra provar pra galera que você pode fazer muita coisa. É, mano. Muita coisa. É porque o sistema te dá altas paradas, cara. Que viver fora do sistema o quê, mano? Eu pego o sistema e me ajuda, mano. Sério? Gostei. Caralho, tá certo? É isso aí. É, mano. O McDonald's, Starbucks, a galera não te perturba nesses lugares. Starbucks, sim, mas... É, no Starbucks, eu imagino que sim porque lá no Starbucks é um troço mais... É mais alto nível, né? É, mais japonês e tal. Mas eu imagino que o teu perfil ajudou muito nessas viagens, né? Porque tu tem um perfil europeu, né? Europeu, sim. Ajudou pra caralho. Sim, pra caramba. Porque eu, tipo, a galera não tinha... Na Europa tem muito lugar que é preconceituoso, né, cara? Portugal, por exemplo. E eu parecendo... Eu pareço um gringo, cara. Parece. Teu olho azul, é brancão. Então eu sou, tipo, favorável a galera não falar mal comigo. Tá falando mal com gringo, o gringo não vai gastar dinheiro no teu país, sabe? Mas no caso eu não tinha dinheiro pra gastar, mas... Interessante. Mas ajudou pra caramba, isso é verdade. Mas hoje tu não dorme mais em barraca, hoje tu dorme numa van. Agora na minha van, cara. E aí, como foi essa pira da van? Você sempre teve esse sonho? Cara, não, foi de uma vez. Foi tudo de uma vez. Foi, tipo, eu tava lá... Então, rapidinho. Antes de tu entrar nessa história da van aí, tu me falou que tu decidiu casar e a porra toda em um dia. Ah, sim, sim. E aí, como é que isso acabou, cara? É verdade. Acabou ruim, cara. Acabou ruim pra caramba, né, cara? Não, depois, essa menina aí... Eu fui morar com ela lá em Londres, né? A gente dividiu o mesmo quarto lá em Londres. Aí, a gente já tava namorando, eu pedi ela em namoro nessa viagem que a gente foi lá de Barcelona até Mônaco. Chegou lá, mas quando eu cheguei em Londres, cara, ela meio que não gostava de mim mais, sei lá. Me tratava de outro jeito. Ela tinha me falado já que gostava de outro cara lá e tal. E pra mim tudo bem que eu tava solitário pra caramba, então aceito, dane-se. Mas ela nem falava, não dava atenção e tudo. Aí, a gente ficou três meses morando no mesmo quarto. Só que a primeira metade desses três meses, a gente tava namorando, e depois eu decidi não namorar mais com ela. Só que aí, depois que a gente se separou, eu continuei morando junto por causa do calção, que eu saísse antes do contrato, o cara pegava 300 libras que eu deixei de calção. Entendi. Não queria perder essa grana. Entendi. Aí eu fiquei um mês e meio com ela namorando, é... Só vivendo ali. Só vivendo. Mas você tava um puto com o outro? Era um inferno, cara. Era um inferno, cara. Sério, mano. Era ruim pra caramba. Porque, tipo, ela trancava o quarto, não podia entrar. Caralho! Ela trancava o quarto e dormia, eu ficava ligando pra ela umas meia hora, assim. Que loucura! Eu chegava, tipo, tarde... Ela virou tua inimiga! Virou, cara. Ela comia as minhas comidas. Eu chegava, tipo, tarde no quarto lá, na habitação, porque eu trabalhava até tarde. Chegava meia-noite, ela ficava com o telefone até as três da manhã, não gostava. Não dava pra dormir. Aí, putz, era uma bosta. Mas... Tudo pra não perder 300, o quê? 300 euros? 300 euros. Inclusive, na última noite, que foi um inferno de vida, assim, um mês e meio. Mas na última... No último dia, ela me deixou uma carta, né, cara? Ela me perguntou, ah, você vai embora amanhã? Eu falei, é, vou embora amanhã. Vou morar no hostel. Ela, beleza. Aí, eu fui sair pro McDonald's comer, voltei, ela tava dormindo, só que tinha uma carta na mesa. Tipo, pá, não tinha nada na mesa, só uma carta. Aí, puta merda, será que tem essa carta aqui, mano? Antrax. Sei lá, vai me pedir perdão, vai falar que me ama, não vai embora, ou sei lá... Vai embora logo, só arrombada. É, vai embora hoje mesmo, dane-se, amanhã. Aí, eu, ah, vou dormir aqui amanhã, eu vejo essa carta. Aí, eu dormi, no outro dia acordei, ela já não tava mais lá, arrumei a mochila, falei, ó, a última coisa que eu vou fazer é ler essa carta. Aí, tudo certo, mochila nas costas. Falei, a carta, aí, ela tava falando, é, varre, varre o chão antes de ir embora. Ih, caralho! Eu não esperava essa, cara. Eu pensava que era, sei lá, alguma mensagenzinha, uma porra nenhuma. Só varre o chão aí. É, eu varre o chão de ir embora, essa merda. Quantos anos ela tinha, nessa época? Ah, eu? É, vocês? Ah, a mesma idade, a gente tinha a mesma idade, eu tinha... Caraca, bicho, foi em 2018 agora, foi agora, eu tinha 22 anos, nessa época. Caralho, cara, que loucura. Essa daí foi inesperada, vou te falar. Cara, eu não esperava não, eu ria, não sei por que eu não guardo essa carta, mano, é só deixar a carta lá e eu nem varre o chão. Ah, é despeitado pra caralho, tá vendo? É, tá certo. Eu falava que não varria, eu só varria minha cama, pra não falar pra agência lá que alugou a casa, que o cara não varreu o chão, não dá o calçom pra ele. Entendi. Aí seria um mês e meio jogado fora, por causa de que não varria o chão. Aí eu varri só a minha parte, deixei o lixo ali, no meio do quarto. Vida louca. Ainda jogou pro lado dela ainda, acaba de varrer você aí, filho da puta. Varrei o chão, o que, mano? Cara, mas eu não esperava essa carta, mano. Cara, nem eu, cara. Isso é uma história muito louca isso daí. Foi louca. Só que aí depois eu fui morar num hostel, num hostel, e eu fazia uns vídeos insanos em Londres nessa época. Por exemplo, eu fazia uns vídeos de 24 horas sem dinheiro em Londres, ou então, começava o dia com um centavo e no final do dia eu tinha 20 libras, 20 libras, e fazia dinheiro. Então eu fazia uns vídeos massa que viralizavam até pra essa época. Qual que é a melhor tática pra fazer dinheiro na Europa? Na Europa? É. Cara, tem como você trabalhar pros outros, você ganha grana lá bem, eu ganhava 2 mil libras por mês. Caralho! Isso aí dá 12 mil reais hoje em dia, né? Sim. Trabalhando, lavando prato e fazendo pizza. Porra! Mas também, sei lá, cara, é foda você trabalhar vendendo coisa lá, de comer, porque lá é mais pesada a vigilância sobre essas coisas assim. Mas sei lá, você fazer música, se você for muito bom, você ganha muita grana, muita grana, 100 libras por dia, 200 libras por dia, Londres, o pessoal dá muito valor nisso. Que da hora! Tem um cara lá que eu entrevistei que o cara tinha, fazia beatbox e o outro tocava saxofone e ele fazia 400 libras em um dia, já fez, né? Não fazia todo dia. Mas lá no verão, agora no inverno, esquece de fazer dinheiro assim, só você. Porque o inverno é sinistro lá. Entendi. Mas tem vários jeitos, cara, a música é uma deles, agora nunca vi ninguém vendendo coisa na rua lá não. Vi, mas é bem pouco, não é igual ao Brasil. Interessante. Que é mais livre lá, é menos. Entendi. Se tu for bom no colher, ele dá pra fazer uma grana. É, cara, toca uma outra música que não for uma música do Charlie Brown, tá de boa. Mas dá pra fazer uma grana, dá pra fazer uma grana, massa lá, pra viajar. Quanto foi a maior quantidade de grana que tu fez um dia assim, nessas viagens? Na... Deixa eu ver. Ah, cara, porque depois eu só trabalhei pros outros, né? Então, sei lá. Ah, mas vale, tá valendo. Ah, sei lá. Mas num dia assim, um dia. E um dia? Não, tipo lá em Londres, na segunda vez que tu tava lá, Eu trabalhava em um hamburguerinho argentino, fazendo hamburguerinho argentino, e de noite, quando eu saia de lá, eu ia trabalhar limpando uma hamburgueria vegana. Contradição, né, cara? Mas eu fazia 35 libras na hamburgueria vegana, e no argentino eu fazia 70 libras por dia. Caralho. Então, junta dá 100 e poucas libras. Porra. Por dia. Tá ótimo. Sei lá. É, mas trabalhava caralho também, né? Trabalhava, começava de manhã, saia meia-noite lá do lugar que eu limpava lá. Era só o trabalho, cara. Lá, trabalho, trabalho. Mas vale a pena, cara. Você é bem pago pra caramba lá, e você conhece muita gente. Eu trabalhava num mercadozinho lá que tinha vários bancos de comida e tal. Era bem massa. E, sei lá, mano, experiência. Eu aprimorei muito bem o inglês, praticando o inglês com a galera. Você aprendeu outra língua? Chegou a aprender alguma coisa? Só o inglês espanhol, que é o básico. Mas espanhol também tu aprendeu da hora? Sim, espanhol eu aprendi, só que não igual ao inglês. Foi outra tática, mas também praticando com a galera. Foi só praticando com a galera. Ah, praticando. O inglês foi, tipo, pra sair do zero pra alguma coisa. Foi assistir um filme, aí botava a legenda em inglês, e no final, aí todas as palavras que passavam no filme que eu não sabia, eu anotava no bloco de notas, no final do filme tinham 300 palavras, aí eu ia no Google Imagens e fazia a tradução pela imagem. Essa é a melhor, essa daí é uma tática bastante boa. É boa. Porque quando você pega e só traduz pra sua língua materna, você cria falsas imagens da coisa. O melhor jeito que tem é quando você, por exemplo, você vê uma palavra em outra língua como um sinônimo pra palavra da sua língua materna. Por exemplo, isso daqui, vamos lá, tem... Se eu sei inglês e português, isso aqui tem dois jeitos de chamar. Tá ligado? Posso chamar de caneca ou posso chamar de mug. Mas assim, na minha cabeça, caneca não é mug. É isso aqui que é mug. Exato. Exatamente isso. Não é a tradução, não é que o inglês seria o português com outras palavras. Exato. Ela não tá ligada às palavras em português. Tá ligada ao significado das coisas. Porque tem toda a cultura atrás da palavra. Como a palavra chegou pra ser aquela palavra. Isso muda muita coisa. Só essa percepção já muda muita coisa mesmo. Sim. E outra coisa que também ajuda pra caralho com certeza é precisar da língua pra comer. Exato. Exato. Você precisou falar outra língua pra poder se virar, né? Foi o que aconteceu comigo mais no espanhol. Porque eu cheguei no primeiro lugar que eu visitei que não falava espanhol que foi o Paraguai e não sabia nada, cara. E viajando sem dinheiro ainda, cara. Você tem que falar com as pessoas, né? Você não pode depender só... Sei lá. Você não vai ter tempo de aprender a parada. Então, sei lá, meu. E tem uma galera que acha que espanhol por parecer com português é fácil. Não mesmo. Tem muita coisa ali que tem muita armadilhazinha porque a maioria das pessoas entra nessa de ligar uma palavra a outra palavra e não ao significado dela. Então, aí, essas armadilhas que são criadas são perigosas também. Sim, sim. É. Muito interessante isso, cara. É. O negócio do Google Maps me ajudou pra caramba, cara. Cara, em 10 filmes que eu assisti eu já tava... Não falando porque não tava praticando mas entendendo que a galera falava comigo. Entendi. Porque depois eu ia lá em Brasília mesmo eu ia em uns grupos de galera que vai pro bar só pra falar inglês. Ah, existe isso. É. É, você não precisa pagar nada você vai lá porque a galera lá também quer praticar então você vai lá fala inglês com a galera. Todo mundo brasileiro mas todo mundo falando inglês. Muito interessante. Sabia disso, que legal. Sim, sim. Aqui em São Paulo deve ter com certeza. Da hora. É, eu sei que tem cursos de inglês que oferecem uma sala pra isso. Sim. Sabe? E é louco porque tem gente que paga pra fazer isso quando é só você. É, de graça, mano. A gente chama Encontro Poligota. Vai lá no Google deve ter algum em qualquer lugar, mano. Mas se você quiser pagar e tiver dinheiro tem o WhatsApp Online se você quiser aprender sair do zero mesmo e ficar brabo no inglês vocabulário gramática pra você não tá ligado? Gramática mesmo de um jeito maneiro de um jeito que tem a ver com viagens whatsapponline.com.br Não podia deixar passar Pior que nem foi a intenção na verdade. Mas e o lance da van, cara? Quando é que tu pirou em comprar uma van? Tu tava onde? Tu comprou no Brasil? No Brasil, essa porra? Não, não, não. Que vaque é também. É uma Fiat do Cato. Não sei se você coloque tem, mas é furgão não tem assento atrás. É grandona, então. Não, não, cara. Deixa eu ver aqui. Pega essa mesa aqui e seria, sei lá essa mesa em meia. Entendi. Sabe? Entendi. A mesa é mais uma metade dela. E aí tem um... Ela é legão, altão? Ela é o teto alto que você fica de pé lá. Entendi. Teto alto. É importante poder ficar em pé, né? Muito importante, cara. Por isso que eu escrevi uma van. Não, mas a ideia da van foi a seguinte, cara. A casa da menina, tava morando num hostel. Aí, só que já tava chegando o inverno, né, cara? Tava me sentindo solitário pra caramba. Imagina, o cara... Dois anos fora de casa, sem... Cara... Sei lá, sem muito contato. No inverno da Europa. Sei lá. Tinha acabado de sair de um relacionamento. Que foi ruim. Bem esquisito. Bem esquisito. E aí, eu falei, ah, cara, eu vou... E naquela época eu também eu já tava, tipo, quase ganhando dinheiro com o YouTube que dava pra me manter. Eu tava, tipo, fico acolando, pô, dá pra fazer essa grana aqui. Porque o YouTube tava me dando essa grana. Dá pra, tipo, dividir por dia, sabe? Aquela grana do mês. Eu divido cada dia que dá pra manter, entendeu? Aí, eu falei, ó, vou viajar aqui, vou dar uma mochilada no inverno. Fui lá pra Escócia. Fiquei sete dias na Escócia sem contato com ninguém pra, tipo, dar uma... Esperecida. É, não que eu sou um cara que... Que medita. É, não sou nada assim, mas eu queria... Eu tinha que fazer isso, cara, porque eu tava muito num ritmo sinistro. Aí, eu fui, cara, sem contato com ninguém. Foi uma parada que, tipo, deu um reset em mim, cara. Porque depois de lá, eu... Depois de sair da Escócia lá, eu... Sei lá, mano, decidi que eu ia... Não vivei só de YouTube, mas eu já tinha decidido isso. Mas eu decidi umas paradas importantes pra minha vida. Depois de lá. Fiz uns planos e tudo. Aí, eu dei mais uma viajada, só que eu percebi que, pô, essa viajada que eu tô dando aqui, mano, não é uma parada que eu faço. Eu tava dormindo em roça todo dia, não tava passando perrengue. Eu falei, ah, tá muito normal, cara. Eu não tô gostando. Aí, eu sempre tava em contato com o meu melhor amigo. E... A gente teve uma ideia, cara, do dia pra noite, de... De fazer a van. Eu comprei a passagem. E aí... Aí, eu só fui visitar uma outra menina que eu gostava, na Áustria. Passei sete dias com ela. E eu fui embora pro Brasil, cara. Cheguei de surpresa. Fora as mulheres brasileiras, qual é a mulher mulher? Fora as brasileiras? É, fora as brasileiras, cara. Ah, cara, tem... Putz, mano. É, porque cada é diferente, cara. Lá em Londres, eu me apaixonava a cada minuto, mano. É? É? Lá em Londres, eu me apaixonava a cada minuto. Entendi. Porque as mulheres lá são exóticas, cara. Elas se vestem de um jeito que as brasileiras não se vestem, sei lá. Elas são diferentes, cara. Tem... Tem a ruiva, tem a loira, sei lá, cara. Tem a asiática. Sei lá, mano. Interessante. É, porque lá é foda, né? Lá é onde... É, exatamente isso. Ainda mais em Londres, porque é tipo o centro do mundo e... Sei lá. Por isso que eu me apaixonava a cada minuto, ó. Aí tu veio pro Brasil, comprou um Havan aqui no Brasil. Comprei no Brasil. Junto com teu amigo, é isso? Não, não. É, meu amigo tava no Chile. Ele veio do Chile pra... Ele tava um chilão também no Chile. Veio pro Chile pra Brasília. Aí eu conheci esse cara onde? Em Brasília também? O meu amigo? É. Não, é meu primo. Desde criança. Ah, tá. O teu primo. Sim, sim. O seu melhor amigo, você falou. É, meu primo é meu melhor amigo. Entendi. Na mesma família. É esse cara que tava contigo lá em Portugal? Não, era o irmão dele. É o teu primo. Entendi, entendi. Ah, que dico. Sim. É, aí... Não, eu comprei a Havan. Aí, só que na hora de construir, eu construí com outro cara. Ele não apareceu muito na construção da Havan. Construí com o meu amigo Jaime. Porque ele faz construção? Ele... Cara, ele abraçou o projeto. Entendi. Eu não conhecia ele. O que tem dentro da tua Havan? Tem uma cama. Cara, tem... Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Pô, com todo respeito, Jean, põe umas fotos da Havan dele aí que eu tô curioso. É que não dá pra pôr aí na TV, né? Não dá? Não tinha resolvido isso? Não, ainda não. Preciso do meu break. Ah... Ok. Porra, Jean. Porra, Jean. Aí não é culpa minha, pô. Cara, é uma Havan, cara, que, por exemplo, vocês já viram o Havan, galera, que... No Instagram tem um cara de fotos de Havan, não? Cara, tem um canal chamado Tiny House e alguma coisa. Eu já assisti vários vídeos que é um monte de cara que justamente tenta fazer a casa no melhor espaço possível. Sim, só que... Exato. Só que minha ideia era outra. Porque essa galera sempre viaja de casal, cara. E eu não queria viajar de casal. Eu queria viajar com o meu melhor amigo. E botar... E dar carona pra galera no meio da estrada e levar a galera que a gente não conhece. E botar pra dormir. Queria pagar de volta quem te ajudou. Exato. Exatamente isso. Só que a minha Havan não é, tipo, construída pra ser um casal com aquela cama de casal que tem em cima. Ela é, tipo, uma beliche. Tem duas camas que elas saem. Tipo, pra ter espaço na Havan. Só que na hora de dormir a gente bota ela fica uma cama em cima da outra. E a cama de baixo vira uma cama de casal também se você quiser. Aí tem um Playstation, tem... É, tem um Playstation, tem... Tem Globo de Luz, inclusive. Caralho, maneiro. É massa. Agora eu botei uma cesta de basquete atrás dela que eu posso jogar basquete. Da hora. Aí deixa eu ver. Tem a cozinha. Eu posso fazer minha comida. Tem um gás. Ah, tem fogão. Tem fogão. Tem os tubos de água em cima pra eu tomar banho. Dá pra eu tomar banho? Como que é? Tem chuveiro? Não, eu pego... No caso, os tubos de água ficam em cima da Havan. É tipo cano de água, PVC normal. E eu abro a torneira, eu boto num balde, aí eu tomo banho num balde, cara. Dá pra fazer um chuveiro externo, né? É, dá pra fazer. Eu tenho uma mangueirinha que dá pra fazer o ult. Ah, da hora, da hora. Só que eu prefiro um balde, é mais legal. Que interessante, cara. Que doideira, cara. Mas não dá pra cagar dentro da Havan. Não dá pra cagar dentro da Havan. Essa parada é só que foi pensada, cara. Porque histórias de... histórias de caganeiro são as melhores, né, cara? Sim, cara, sim. Eu não botei o negócio na Havan por causa disso. Pra ter histórias de caganeiro, pô. Ah, tá. Dá pra cagar em qualquer lugar do mundo, né? Histórias de aperto, cara. Cagar no mar, cagar no mar é bom, cara. Qual foi o lugar mais fodido que tu cagou na vida? Putz, mais fodido que tu cagou na vida. É, a gente tirou daquele momento do flow de falar sobre merda. Cara, tem uns banheiros... Cara, é porque a gente passa nos pôs de gasolina, né? Tipo, a casa do mochileiro é pôs de gasolina. Pode crer. No meio da estrada. E o MEC? E o MEC também. Só que quando você tá na estrada é pôs de gasolina, porque você já acorda pro outro dia você pegar carona que já tá na estrada. Aí nesse pôs de gasolina tinha um banheiro tão ferrado, cara. Era tipo... Sei lá, mano. Não tinha... Não dá pra descrever. Não sei o que botar em palavras, cara. Mas era ferrado, era fedido. Parece que tinha gente morta lá dentro. É, velho. Sei lá. Talvez estivesse. Talvez estivesse. Só que aí eu botei outro difunto lá também, né? Olha de merda que eu tenho que ouvir. Olha de merda. Ah, cara, mas é... Sei lá. Caralho, interessante, cara. É, sim, é massa. Eu não conseguiria ter uma vida dessa, não, cara. Acho que isso não é pra todo mundo. Ah, por um tempo ia ser legal. Desce nível, não. Agora eu sou muito burguês pra ser desse nível. E olha lá, e olha lá. Caralho. É verdade. Me acostumei com coisa boa. Não consigo mais cagar em merda. cagar em poço fodido. Não, mas é, eu também, cara. Daqui a um tempo eu não vou, mas... É, você tava falando o que você tava. Exato, cara. Tipo, o meu canal é uma parada que... O meu canal não é pra sempre, cara. O meu canal vai ter uma data de final. Na final não é via infinita. É, vai acabar. Meu canal vai acabar, cara. Sim. Tipo, infelizmente, eu vou arranjar outra coisa pra fazer a vida. Não que eu... Eu amo internet e tal. O seu canal não vai acabar, mas talvez a sua rotina de viagens mochileiro pode acabar. Mas você pode, tipo... Dentro do ramo de viagens, né, você pode começar a ter umas viagens em não tom mochileiro e gravar também. Cara, eu te contrataria como guia se eu tivesse uma empresa assim, tá ligado? Sim, sim, sim. E quantos lugares foda no mundo tem pra explorar também, né? Sim, pra caramba. Pra caramba. Não, dá pra fazer outras paradas aqui. Sim, sim, claro. Tipo, por exemplo, eu chamo a galera na minha van, você paga, sei lá, um diário e a gente viaja pelo... Por aí. É, não dá mais pra viajar com um euro porque agora eu tenho que pagar a gasolina, né? É, agora é... Não, é, exatamente. Agora é uma van, depois é um ônibus. Exato. Aí, ó. Não, não, eu acho que... O cara é empreendedor aí. O cara conseguiu viajar a Europa com nada, tá ligado? É empreendedor, faz isso. É. Caralho, viajar a Europa com nada é foda mesmo. E como é que foi a cabeça, cara? Quando você se ligou que prazo pra ficar, pra comer, você tinha que ir lá no McHash, tu tinha que ir na lixeira, tudo isso não doeu? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo porque pra mim era uma aventura, é divertido, mano. Tô fora do meu país, com a gente pra caramba. Só que na hora de comer eu faço... Eu vou lá e pego o resto de comida, mas tá de boa, mano. A mentalidade muda tudo, né? A mentalidade muda tudo. Se eu tivesse depressivo, cara, aquilo lá seria uma parada ruim pra mim. Mas como eu tava achando isso, aquilo divertido pra caramba, cara, aquilo que eu tinha feito na vida, meu. Era muito legal. É, pois é. Eu tava falando que o teu inferno foi viver com a menina lá. Porra, o meu inferno seria ter que pegar comida no lixo, tá ligado? Sim, sim, sim. Mesmo sendo uma comida que não tá destruída, não tá podre nem nada, só tá ali. É, porque você divide comida com outros seres humanos, né? Só porque ele ficou um tempinho num outro lugar que não foi a mesa, não validou a comida. É a mesma... Em teoria, é a mesma... Ah, sim, sim. Mas é que ele falou que pegou do lixo do mercado, por exemplo. Mas ele falou que tava fechadinho também. Tava lacrado. Mas é tipo um movimento, cara. Porque olha só, o tanto de comida que a gente come e que a gente não precisa, né, cara? O ser humano não precisa de tanto de comida, sim. É claro que é bom. Pô, comida é bom pra caramba, mas pra tua sobrevivência, então... Não precisa. É, eu cheguei no estado que eu vou deixar pros outros viverem isso. Mas, tipo, tu não precisa de assim, mas então, tipo, se você tava sobrevivendo, cara, vale, mano. E como é que era o contato com os outros caras que faziam isso igual você? Tu deve ter conhecido gente do mundo inteiro. Verdade, né? Que faz essas paradas. Tem uns caras que viajam loucos, mano. Os argentinos, cara. Você não tem... O cara usa argentino, meu... Foi o cara mais da hora, assim, que você encontrou, assim, experiência, assim, caralho, eu vou lembrar disso pro resto da vida. Cara, tem um cara que eu encontrei nessa viagem da van, um cara da Argentina, que viaja com o cachorro dele numa Kombi, que ele construiu a Kombi e, sim, a Kombi dele é linda, cara. Linda, linda. E, tipo, alto na Kombi, ele botou o motor de Hilux, botou as... Que porra, a Kombi toda. E o bicho viaja parando nos lugares pra vender os adesivos dele, assim, de pessoa por pessoa. E, tipo, sei lá, mano. Doideira, cara. Teve alguns papos loucos que tu teve? Imagino que deve ter tido. Sempre tem, cara. Tipo, com a galera, assim, desse ramo. Sim, sim. Eu acho que, tipo, boa parte da... Da fodacidade dessa experiência é trocar umas ideias malucas. É, é com entrar a galera. É encontrar uma galera, tá ligado? Cara, é incrível, porque sempre tem gente fazendo uma parada muito mais raiz que você, meu. Viajando de um jeito muito mais... Caralho? Como assim, cara? Esse cara come o quê? Come terra? Cara, mas tem uns caras que viajam... Tá ligado? Os caras crescem... Viajar andando, por exemplo, meu. Viajar andando? Você encontrou uns caras que faziam isso? Eu tava com dois caras agora no México, né? Com dois amigos. Um viaja no Fusca dele com o cachorro e outro viaja andando. Aí o cara... Viajar com o cachorro, né? Viajar com o cachorro. Deve ser uma pira muito foda. E um Fusca, mano. Muito foda, muito foda. É massa, é massa. Ele tem um asfoto massa, cara. É massa demais. Eu tava no México porque eu tô indo pros Estados Unidos. Na verdade, tu falou, é. Só que assim que eu cheguei lá, acabou... O mundo resolveu acabar um pouquinho. O mundo... Era pra ficar alguns dias lá no México. Fiquei cinco meses, cara. Caralho. Vivendo na van. Vivendo na van, tipo... É de boa viver na van? Cara, tranquilaço. Tu curte? Pra caramba. Tu pensa em aprimorar mesmo? Pegar umas vãs maiores depois? Ou você acha que esse é o seu... Não, esse tamanho é o ideal porque maior fica ruim pra se estacionar pra gente chegar numa cidadezinha que tem umas ruas pequenas. Entendi. Mas me conta como é que foi que tu fez que o teu teto, que o teu painel solar saiu voando, cara. O que aconteceu, cara? Cara, eu tava viajando com duas amigas que eu conheci no Chile. E a gente parou... Eu não tinha panela solar na van, eu fui botar panela solar na van lá no Chile. No norte do Chile. Aí, legal, legal. Botei o panela solar, eram os panela solar flexível, não era o normal que tem. Aí, o cara botou um flexível que é que fica no... Tá ligado? Quando você tá entrando naquele vidro da frente da van, tipo, virando assim, sabe? Sim, sim, sim. Aí, eu tava... Beleza, voltou lá, funcionou, beleza. Só que mal instalado, o cara só botou uns parafusos lá e já era. Aí, eu ando rápido, cara. Gosto de andar... Lá no México, eu quase tomei uma multa porque tava 140 por hora, cara. Eu gosto de andar rápido, mano. Tá bom, cuidado pra não ser cancelado. Eu também gosto. Levei várias multas aqui. Inclusive, minha carteira tá suspensa. Por isso que eu comprei um monociclo. Aí, eu tava andando lá. Eu fui lá na Colômbia e do nada, mano, voou o panela solar. Você tava andando na estrada e voou. Na estrada, no estradão. E pior que foi no mesmo dia, nesse dia um pouco mais cedo, eu tava entrando no estacionamento com a van e o estacionamento era tão pequeno, eu não tinha noção do tanto pequeno que era, que estourou os canos de água para ver se que eu tinha na van. Pô, que merda. Aí, eu fiquei sem água e no mesmo dia, eu fiquei sem eletricidade. Caralho, o dia da merda. O dia da merda, cara. Mas é muito legal o teto solar. Na época que tava funcionando, era da hora. É massa, cara. Como é que tu faz agora com a eletricidade? Agora é no motor da van. Mas tu vai melhorar. Não, vou botar. Quando voltar pro México, vou botar. Acho que o teto solar é muito louco. Cara, é muito bom, cara. É revolucionário. Imagina, cara. A luz tá brilhando e tu tá jogando teu videogamezinho lá, cara. Tem bateria, assim? Tem. Tem baterias? Tem. Tem três baterias. Não, duas baterias. Quero botar mais uma. E... É isso aí, cara. Duas baterias que duram aí dois dias, mais ou menos. Claro que não posso estar jogando videogame nem nada. Só vou carregando celular, essas coisas. Mas se eu tiver jogando videogame, zona televisão, luz, dura cinco horas só. É pouco. Mas com panela solar, se eu jogar de dia, vai durar aí. Tá carregando enquanto tu tá usando. Pode crer. É revolucionário, cara. É uma ideia muito boa, né? Legal. E quando a tecnologia for melhorando, mais fácil vai ser pros mochileiros ou pros vanzeiros? Não, mais fácil, cara. Tem aplicativo pra tudo, mano. Por exemplo, tem um aplicativo que é pra tu achar o lugar pra você dormir na van. No mundo. Tem lugar do mundo inteiro pra dormir. O cara dorme nesse pôr de gasolina, fala, pô, esse pôr de gasolina aqui é bom, tem Wi-Fi, a galera é gente boa. Qual o nome desse aplicativo, cara? É, iOverlander. iOverlander. Sim. Da hora. Tem as reviews lá. Ah, dormi nesse lugar, tipo, hotel de maluco. Eu acho muito foda, mano. Eu acho isso foda. Eu gosto disso. Se eu fosse mais jovem, menos sedentário e gordo, eu iria. Cara, mas é massa, cara. É um conforto, mano. É porque, tipo, por exemplo, você tá na... Cara, é como se tu tivesse um super poder, cara. Você mora no avão. Você pode dormir em qualquer lugar. Você pode ir pra onde você quiser, a hora que você quiser. E tá sempre em casa. Tu tá sempre em casa, mano. Você tá fazendo a sua comida, ali, com a porta aberta, que tem uma praia do teu lado, entendeu? Entendi. Essa é a parada, entendeu? Você escolhe uns cenários da hora pra ficar. Sim, você escolhe umas paradas da hora, mano. Cachoeira, a praia. Qual os pontos da hora que tu ficou? Cara, eu já fiquei num lugar, mano, que era muito bonito, mano. Tava viajando com essas duas meninas, a gente... Fazendo surba louco? Desculpa. Não, não. Pior que não, cara. A galera do todo meu canal fala que a gente fazia, mas não, cara, só amizade mesmo. Que pena e que bom, sei lá. Gabo demais. O pior é que o sexo acaba com amizade, né, cara, às vezes, né? É, vira outra coisa. É, no meu caso, virou a minha esposa. Mas, às vezes, acaba, cara. Ou é isso, ou é bilhetinho. Lá vai... Ah, renta isso aí, por favor. Nossa. Que história aí, mano. Não, a gente parou num lugar que era... Era muito bonito. Era um Chile, mano. E, tipo... Era um porro do sol sinistramente bonito e do lado, tipo... Tipo, tinha uma ilha que era... Sei lá, mano. Era uma ilha muito pequenininha, era tudo praia, assim, do lado dela. E, sei lá, mano. Parece aquelas ilhas de desenho animado, é isso? É, meu. Caralho, cara. Que loucura. A gente, tipo, ia só passar uma noite lá e ficou uns quatro dias lá naquele lugar. E... Putz, cara. Curtindo o lugar. É isso? É, meu. Só de estar ali naquele lugar era massa, cara. Cara, eu fiquei meio triste. Eu descobri que você não fuma maconha, mano. Não. Cara, isso aí é meio triste porque você tem o perfil do maconheiro, cara. Eu tenho o perfil do maconheiro. Todo mundo do meu canal... É negócio que eu tô sempre com olho vermelho. Agora não, né? Mas, tipo, tem época da minha vida que eu tô sempre com olho vermelho, cara. E a galera fala que, puta, cara, tô com uma maconha toda hora aí. Ah, tudo bem. Eu acho legal quebrar estereótipos. A galera acha que eu sou dos caras que espiritualismo, que medita todo dia, vegano. Tu tem religião, alguma coisa assim? Não, não tenho. Você é ateuzão? Não, pior que não. Eu não sou de nenhum lado, sabe? Eu só não penso sobre isso. Entendi. É, porque pensar sobre isso é só você chegar numa conclusão que você não vai nunca chegar numa conclusão. Exatamente, exatamente. Eu não sei lá, cara. Eu não penso sobre isso e, sei lá, vai que algum dia eu pense. Você tá preocupado em viver a vida infinita? Ainda bem que tu não fuma maconha mesmo, porque senão tu ia gastar muito mais dinheiro, né? Gasta grana. Ou não, ele pode ter uma plantinha ali na van. É, caso fosse... Não, não é nem isso. Se ele tiver Amsterdã, ele pode total ter uma plantinha na van. Não, pode, pode. Mas aí ele vai ter que cultivar uma plantinha. Daria, né? Só que aí tem que ter uma bateria foda porque tem luz. E caralho! Tá vendo? Tá vendo a hora que você falou luz, cara? Não desligou não, cara? Caraca, bicho. É, Deus, tô brincando, tá? Ninguém cultiva maconha nesse mundo, não. Mas é, cara. A galera, acho que eu sou um tipo um de estereótipo, mas eu não sou. Tipo, viagem pra conhecer mais a galera. Eu não gosto muito de ponto turístico. Eu odeio ponto turístico, na verdade. Coisa turística, assim, porque tem muita gente. É farofada. Muita gente, cara. Imagino que deve ser mais caro também. Mais caro, tudo é. Volta o dinheiro. Eles não te veem como uma pessoa, te veem como um dólar, sabe? Eu acho que tem muitos lugares. Os melhores lugares são os lugares secretos, eu acho. Exato. Que não são secretos. Exatamente, cara. Exatamente. Por exemplo, eu tava viajando com a van com esses dois caras aí, viajantes também. A gente entrou num lugar que era uma estrada de chão sinistra. A gente não sabia nem se tinha cartel de droga ali, que era no México, né? E foi, cara. Ficou cinco horas. Furou o pneu da van e tudo, porque era estrada de chão. Que merda. A gente chegou num lugar tão bonito, cara. Tão sinistro. O que que era? Mas tu sabia que ia dar num lugar bonito ou tu foi... Ah, ele sabia. Ele ficou cinco horas. Não, a gente sabia, mas assim, não tanta informação. Não sabia se tava aberto ou fechado por causa da pandemia. Não sabia se podia entrar ou não. Não, não era um parque. Era o quintal de um cara, mano. É o quintal de um cara? Por que que era incrível? Cara, porque tinha umas cachoeiras muito bonita, muito azul e tinha um lugar pra parar a van, uma gramada pra parar a van. Tinha mesinha, não tinha ninguém. O cara tava lá, não? O cara tava lá. E foi de boa. De boa. A gente pagou... Não te ameaçou com armas? Não, não. Foi de boa, foi de boa. Foi massa pra caramba, cara. A gente ficou uns quatro dias lá. Ele cobra pra galera acampar lá, é isso? Sim. Mas tipo, de boa. Se não quiser, não precisa. É voluntário, sabe? A gente deu grana pra ele, obviamente, mas... Lugar... Imagina se fosse um lugar turístico, sinistro. Ia tá entupido. Ia tá até fechado. É verdade. No caso de hoje em dia, né? Já tá fechado. Verdade, né? Porque o que é mainstream é também um pouco hipocritim. É. Hipocritim? Hipocritim. O que é isso? Hipocritim. Cara, sério que eu vou ter que explicar? Hipócrita, hipocritim... Não, eu não queria acreditar que era isso. É, é tão ruim assim. Caralho, cara. É nesse nível de ruim. É, cara. Mas você chega nos lugares... É por isso que o Navão é massa, cara. Porque, imagina isso. Tu vai viajar num lugar que você não tem um carro lá, você não vai chegar nos lugares desses. Só se tu vai alugar um carro, né? Mas aí a gente vai gastar grana. E gastar grana é o quê? É contra as regras do mochileiro raiz. Você tinha que criar um livro, mano. Você tinha que lançar um livro. Você tinha que lançar um livro. Eu lancei o livro, cara. Tu lançou um livro? Porra, então... Do Roots Code, tá ligado? Do Bro Code? Mais ou menos. Você tem a regra pra quem é brother. Tipo, o brother não pega a mulher do brother. Claro. Sabe? Eu fiz o Roots Code, que é a regra do cara raiz. Ah, é? E lançou esse livro? De graça. Ah, isso? Só nas ruas, mano. Aí você tá muito Roots Code mesmo. É mais Roots ainda, cara. O cara é super Roots, né, cara? Tá ajudando o cara que como? Quer Roots, mano. Quer Roots. Ele não quer gastar dinheiro. Onde esse cara baixa esse livro? Não, no meu site. Tem um site lá só pra... Tem um 3 livro lá que é de graça. Só pra galera baixar. Vinha Infinda. Qual que é o site? Vinha Infinda. Vinha Infinda. Vinha Infinda. No Mario existe. Tem como você fazer umas macetes. Se você for uma alga marinha, pica também. Pronto. Chegamos lá. Pronto. É, porque tem... Você sabia disso? Tem umas algas marinhas que elas não morrem. Caraca. Quando ela chega no ponto que a célula dela não consegue multiplicar, ela vira um bebê de novo. Caraca, mano. E assim ela pode viver pra sempre. Mas imagina se a nossa vida fosse assim. Seria legal? Não, cara. Ia ter gente pra caralho no planeta pra começar. Se você virasse um bebê de novo, seria interessante. Mas com os mesmos conhecimentos que você tem? Com todas as memórias? Aí eu já não sei como funcionaria. Mas seria legal se tivesse, tipo... Mas seria legal se tivesse, tipo... Mas seria ficar com o saco cheio da vida. Eu acho que pessoas se matariam. Não sei. Depende. Depende de como é. Se o cara vira e esquecer a boa parte da personalidade, mas manter, tipo, algum resquício, tá ligado? Ia ser, tipo... Vai saber. Eu gostaria de viver pra sempre. Ah, cara. Eu acho que não, cara. Você não gostaria de viver pra sempre? Perderia a vontade de viver, sei lá. Sei lá. Por quê? Tipo, ó. Ok. Você viver pra sempre é foda, porque você teria que continuar vivo sem você querer. Mas você poder escolher quando você morre... Escolher quando você morre? É. Escolher quando morre. Tipo, quero ver 2 mil anos, 4 mil anos, 1 milhão de anos, eu escolho, tá ligado? Isso não parece ruim, na minha opinião. Tá, escolher quando morre tá bom, mas viver pra sempre eu acho que tá legal. Tá ok, tá ok. Você não sabe, vai que daqui 2 milhões de anos lança umas pardas malucas aí na vida. Um update na vida aí, né? É, você faz o upload da tua consciência. Não, agora tem uma pergunta que eu tô perguntando pra todo mundo, véi. Que eu sempre... O que, ó. Você prefere um mundo que é... Que é... Você pode voar, mas não tem tecnologia? Ou você prefere um mundo igual hoje, que tem tecnologia, mas você não pode voar? Eu prefiro um mundo com tecnologia. É, porque a gente pode voar. Vocês também? Eu prefiro. Não. Com o quê? Com tecnologia? É. É porque todo mundo fala que pode voar, mano. Mas... Imagina, olha só. Você pode andar. Então andar é uma coisa normal pra você. Sim. Se pudesse voar, ia ser uma parada normal pra você também. É. Então não seria aquela coisa que a gente materializa hoje em dia. Isso aí é mó papo de maconheira, hein, cara? Continua que eu tô adorando. Mas a tecnologia é muito mais legal, cara. Daqui a pouco a gente consegue voar nós mesmo. Eu também acho que a tecnologia é muito mais legal. Muito melhor, cara. Eu peguei esse... Por que a galera fala que eu voar? Esse monocê. Eu pensei que tu ia falar que queria voar, poder ver os lugares bonitos. Ah, que é isso, mano. Aí é papo de maconheira. Aí é ótimo. É, entendeu? Não. A tecnologia é melhor, cara. A tecnologia tem muito mais potencial que só voar mesmo. É, exatamente. E a gente vai avançar no... A gente ainda vai avançar que a gente vai poder voar de boa. Daqui a pouco todo mundo é o Iron Man. Cara, eu comprei esse monociclo elétrico, velho. Sério, pra mim, tipo, é básico. É tipo, é um veículo com uma roda só que é elétrico. Tipo... Mas é massa pra caralho. Mas é muito incrível, mano. É muito incrível. Porque, tipo, ele tira toda... Tira o máximo do... Você estar montado em algo, sabe? Sim, 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 sim. E o movimento vira mais o seu corpo do que você estar em algo montado. Sim. Seria como ter asas, só como você crescer rodas, tá ligado? Sim. Caraca, mano. Eu não consegui nem ficar em pé no bagulho direito. É difícil. Não, mas, cara... O monarca tá com as canelas tudo arrebentadas. Mas, cara, o Jean, ele começou... Em um dia ele tava andando. Né, Jean? Sim. Eu sou próprio. Eu tô... Tem uma semana que eu tô andando e eu tô vindo pro Flo aqui... Ah, sim? Sim, exato. E é, tipo, dois quilômetros. E não é perigoso não de ficar na rua? É perigoso, mas é perigoso andar de moto também, tá ligado? Não é mais perigoso que moto. Mas você vai pela calçada ou na rua? Eu tô indo pela calçada quando dá e quando não dá eu vou pra rua. Sim. Mas o ideal é ir pela rua e eu só tô aprendendo, na verdade. Sim, sim. É, ainda mais aqui em São Paulo que é carro pra caralho, né? É, é. Às vezes me dá um pouco de cagaço. Dá cagaço. A verdade é essa. Mas, pô, eu comprei... Tá ali. Eu comprei cotoveleira, munhequeira, capacete... É, ele anda por aí parecendo, sei lá, o Robocop. É, tô parecendo um Power Rangers. Bom, uma vez eu vi um cara, eu tava numa praça, aí eu vi um cara que... Pô, o cara é um cara velho, mano. E aí o cara chegou, com a maior calma, pegou, tipo, o drone dele e pegou aquele óculos de realidade virtual que tá na câmera, tipo, no Bluetooth, acho que é Bluetooth, que tá ligado à câmera. O cara felizão, mano, voando o drone dele como se ele estivesse voando. Maneiro. Pô, maneiraço. Sim, demais. Eu adoro a tecnologia, cara, hein? É, olha, o cara tá voando. E é por isso que eu quero viver muito. Não pra sempre, mas muito. Pra ver no que vai dar. Quero ver no que vai dar, meu irmão. Eu quero ver no que vai dar. O que você acha que vai dar? A gente vai morrer ou...? Eu acho que a gente vai chegar no ponto onde a fisicalidade é irrelevante. Fisicalidade é irrelevante. É. É o que importa. A gente... A mente. É, quanto mais, ó... Quanto mais a gente evolui, mais o ramo das ideias se torna real. Então, o próximo vocabulário vai ser não... Com certeza não, vai ser tudo... Eu com você na sua mente. É muito mais legal a gente entender. Muito mais prático a gente entender. Mais rápido, né? Mais rápido. Se você for parar pra pensar, a gente tá limitado na nossa condição humana. Sim, sim, sim. O quanto de informação a gente consegue passar por segundo através da fala, não é o quanto de informação que a gente consegue processar por segundo através da mente. Sim. Mas a tecnologia já ajudou pra caralho nesse sentido também. Sim, sim. Por exemplo... O teu negocinho lá é uma parada, né? Outra coisa, outro avanço bizarro é o celular, cara. Você não precisa mais lembrar o telefone de ninguém. Você consegue informação em qualquer momento de qualquer coisa. Você não precisa, em teoria, lembrar mais nada. Você só precisa lembrar como que faz as coisas, porque o resto você pode só procurar. Ah, é isso. É, meu. Exatamente. Exatamente, cara. Porque todo mundo que eu fiz a pergunta fala que é voar, mano. Que broxante, mano. Não, primeiro é tecnologia, mano. Eu também. Pô, tecnologia, cara. Eu vou hoje sempre, meu. Eu sou gamer. Eu sou rato de quarto aí na tecnologia. Ah, muito melhor, meu. Muito melhor, cara. Mas é que teus amigos mochileiros, diferente de você, são maconheiros. Entendeu? Daí eles querem voar. Mas eu sou maconheiro e eu prefiro tecnologia. Não, tudo bem, mas é que... Sim. É verdade. Mas não é mochileiro. Se fosse mochileiro, maconheiro, aí tem que querer voar. Verdade, verdade. Entendeu? Se você é combo, quando é combado, você... Ah, cara. Mas muito melhor, cara. Muito melhor, muito melhor. Qual que é a tecnologia que você falou assim, caralho, que bom que isso existe pra você? Tecnologia. Ah, celular, né, meu. Olha o tanto de coisa que o celular faz, cara, em um negocinho desse aqui, meu. Viajar pelo mundo sem celular devia ser muito mais difícil. É a principal dispositiva pra tu viajar, cara. Tu tem o Google Maps, você tem o... Sei lá, cara. A Overlander. Você tem o WhatsApp, que você trabalha com a galera. Tem o tradutor. Você tem o Tinder. O Tinder é muito importante. Tem o tradutor. A mina que não gostava de você, depois ela foi no Tinder? Que eu namorei, que eu namorei com ela. Que você encontrou, é? Não, não, ela foi comigo no Instagram. Ah, tá. Mas eu... Que é um outro Tinder. Tipo, eu uso o Tinder, cara. Pra nos viajar, sim. Ah, legal. Foda-se, tem que usar mesmo. Ah. A minha ex-namorada encontrou o Tinder. E namorei três anos com ela e foi legal. Tipo, ela foi legal. Agora eu tenho um preconceito que não... Ah, o Tinder é massa, mano. É? Eu também acho. Pra caramba. Tá lá sozinho, no frio da Europa, né? Na van. Na van. Só o amigo ali. Então o que é? Você fala amigo, vou lá. Ah, vai pro McDonald's que eu vou transar. Já aconteceu comigo, cara. Eu tava viajando com o meu irmão. Porque essa viagem eu vou trocando de gente, né? Uhum. No início eu tava viajando com o meu irmão. Aí a gente tava lá em Camboriú, dormindo na rua, lá em Camboriú, no com a van, né? Aí, cara, meia-noite acordou ele. Ô, Alex. Tem que dar uma saída aí, meu. Aí ele saiu, a menina do Tinder chegou. Eu dei 20 reais pra ele ir no bar, né? Pô, legal. É, o cara tem que ser brother também, né? Tá certo. É regra da broderagem, mano. Mochileiro. É, exato, mano. É brocode. Brocode, é. Brocode, mano. Dei 20 contos pro cara ir lá. Só que o bar fechou e depois passou morrendo de frio, né? Só que eu fiquei com a menina lá até uns 2 horas da manhã, cara. Aí quando a menina tava indo embora, aí eu vi o Alex, tipo, assim, no meio fio, assim, cara. Fazendo assim. Tadinho. Coitado, cara. Coitado. Fiquei com muita dó dele, velho. Ah, mas é brother. É, transar é bom também. Por que tu não chamou ele pra festa? Ah. Caralho. Na Europa tu foi Rússia, China, essas porra, não? Não, eu quero ir pra esses lugares ainda. Os lugares que eu visitei foi mais a Europa do lado da Alemanha pra cá. Da Alemanha pra cá, da Alemanha pra Portugal. E a América do Sul. O que que foi, cara? Tu foi pra Europa lá na China? Caralho, eu falei Europa? Desculpa. Monarquei forte agora. Ah, que bom, cara. Que bom. Tô cansado de só eu monarcar nessa porra. É, tu foi pra Ásia lá, China, Rússia, caralho, tu já falou que não, né? Não, ainda não fui pra Ásia, não. Tu ficou na Europa mesmo. Eu fiquei na Europa mesmo. Tem vontade de ir pra essas paradas? Cara, no futuro sim, no futuro sim. Agora eu tô, tipo... Quanto tempo você vê? Você fazendo essas... Você fazendo essa parada? Aventuras. Cara... Porque você acabou de comprar a van, né? Faz um ano. Faz um ano, faz um ano que eu tô agora gente em van. A van, hein, caramba. Então, minha vida é útil de viagem, cara. Você tem que comprar um ônibus, mano. Ah, cara, mas ônibus é... É, até você ter uma banheira no teu ônibus, você vai falar isso. Uma banheira? Imagina, vários teto solar, bateria pra, sei lá, uma semana. Imagina, seria foda. Aí, quando entra o ônibus, eu começo a entrar mais... Não, ônibus seria legal mesmo. Mas pra estacionar, eu já vi uns caras da... É, pra estacionar seria foda. E pra dirigir, você limitaria. Mas você pode ter uma moto dentro do ônibus. Caraca. Tipo o Batman. Tá ligado? Ô, mano. Tá ligado? Podia até sair, tipo, quando sai, assim, abre as portas. Tipo, uma cinematografia, né, cara? Já sai assim, cuspido, tá ligado? Imagina. Caraca, eu postei o holofote lá com o símbolo do Batman, né, cara? É. Ô, mas o monociclo dá pra ter fácil. Não ocupa espaço. É, o monociclo dá pra ter. E é praticamente uma moto. Dá pra chegar a 50, 70 por hora. Caraca, a tua parada? O meu chega a 30, mas tem uns que chegam a 50. E tem o mais pique de todo, que é o Sherman Veteran. Chega a 70. O monarca todo dia bota um vídeo pra gente ver aí de um cara se levantando. Não, é, acabando o flow aqui, você vai tentar dar uma volta, mano. Todo dia ele bota esse vídeo. Cara, eu tô fissurado. Quando eu pego uma coisa fissurada, eu fissuro na parada. Mas como é que é a bateria dessa parada aí? Então, esse é 30 quilômetros, mas tem um que é 100 quilômetros. O mais potente é 100 quilômetros de duração. E pra carregar, Débora? Quanto tempo? É, 8 horas. Bom. É. Não dá pra mim não, na van, agora não. Não, mas no ônibus, né? Não dá pra mim não, você imagina. Pô, tu pode parar num posto de gasolina enquanto você tá dormindo, deixa ela carregando. Deixa o posto mesmo. É, por que não? Dá pra viajar com isso, cara. Dá pra viajar. Olha ele, já começou. Dá pra fazer o mochileiro, mano. Dá pra viajar, tipo, mochilão assim, tu vai, mano. Ó o mochileiro do futuro, mano. Já pensou? É, mochileiro do futuro. Caralho, vai. O nome da série do Vinha em Filma no... No Japão, cara. Caraca, mochileiro. O melhor cenário pra essa porra. O mochileiro do futuro. Faz, velho. Faz que eu vou ser um visualizador, assim, viciado. Tá todo dia ali mostrando pra galera. Ó o cara ali, ó. Todo dia, todo dia. Todo dia. Pô, mano, seria massa, cara. Eu quero fazer umas paradas diferentes, assim. Eu quero viajar andando do sul a norte da Nova Zelândia ainda. Eu quero viajar sem dinheiro nesses lugares da... O Oriente Médio que a galera fala que é perigoso. É. Eu quero... O casal que a gente teve ali, o... Qual que é o nome? Mundo Sem Fim. Eles tiveram uma experiência muito, que eu acho, tensa, assim, que ela explicou. Fiquei tenso quando ela... Que o cara meio que tentou... Tentou, tipo... Deu um indício que ia meio que matar os caras e estuprar a mina, tá ligado? Putz. Já acontece essas paradas lá mesmo, né? É, acontece. Tem que ao país? Era na... Era no Oriente Médio. Ele ia passar pro... Estreito de... Era um deserto, tá ligado? Não, ele ia passar no deserto. Num deserto que você ficava três dias viajando com o cara que eles não conheciam. E sem... E, tipo, depois de um tempo você não tinha internet, telefone, porra nenhuma. Sim, sim. Tá ligado? E aí rolou essa... Só de pensar na história... Quando eles estavam contando, eu fiquei assim, tipo... Aí ela falou que meteram um caô, desceram... Viram um negócio que parecia uma casa de nômade. Meteram o caô que ela precisava mijar, não sei o quê. Desceu do carro, mandaram o cara embora. Saiu correndo, né? Caraca. Mandaram o cara embora. Aí falaram que deram sorte, porque as pessoas que moravam ali... Ela falou que eram três casinhas, né? Tinha uma véia que abraçou eles. Que dava cerveja pro cara todo dia. Ah, terminou com cerveja. Terminou com cerveja gelada no meio do deserto, mano. Que loucura, né? Que loucura. Pô, cara. Ah, não, mas não é brincadeira não, cara. Não é brincadeira não. Tem umas histórias legais. Mas sendo homem é mais da hora, né, cara? É mais fácil, né, cara? Tu faz luta alguma coisa? Tu já pensou nessa porra? Nada, não faço, não. Não? Não. Ele faz cara de mal, Sônia. Tu anda com uma arma? Eu tenho um barbo, cara. Tu anda com uma arma na sua viagem? Cara, eu tenho um spray de gengibre, só que eu não... Tu não tem uma faca de cozinha, pelo menos? Eu tenho uma faca de... Aquelas que... Ah, não, não. Com a 47, tá ligado? Ah, tá aí o meme aí que ele conhece, pô. Tá seguro. É a faca pronta pro combate. É, tem que ter mesmo. Foda-se, mano. Esse cara, você tem uma arma. Foda-se, tem que ter uma arma, mano. Uma arma branca, mano. É um ser humano, mano. Você não é um púdol, porra. É legal ter arma branca? Não, né? Acho que não. Não, não. Ah, você tá de bom, pô. Não é ilegal. Inclusive, eu acho muito legal no outro sentido da palavra. Você se armar. Você se defender. Você ser alguém capaz de se defender. E devolver o VIP dos outros. Isso não é legal, não. Ô, cara, mas eu não sei se eu conseguiria... Se o cara me... Eu não conseguiria dar uma facada no cara, não. É meio bad dar uma facada. Por isso que eu comprei o spray. Tem que estar com muita raiva do cara. Eu conseguiria tranquilamente dar uma facada no cara. Eu tenho certeza. O cara vem antiagredito, dá um... Se o cara quiser me matar, eu vou dar uma facada com ele. Eu não tenho a menor dúvida. Ah, cara, sei lá. E esse é o mínimo que eu vou fazer com ele. Por isso que eu comprei o... Eu não ia comer o rabo dele ainda. Se eu não quisesse comer o meu, eu ia pegar um cabo de vaso. Mentira. Não ia fazer assim. Caralho. Não, cara, mas sei lá. Eu não sei se eu teria coragem. Por isso que eu comprei o sprayzinho. Eu acho que, porra, pra você matar alguém com faca, cara... Mas sabe qual que é a verdade? Tem que ficar com muita raiva. Exatamente. Eu tenho que ficar muito preparado pra fazer esse movimento, cara. Mas você teria coragem. Quando a tua vida tá na linha, tu teria coragem. Porque existem códigos programados dentro da gente que na hora do vamos ver eles tomam conta, mano. Sim, é. Sei lá, mano. Ah, não sei. Eu nunca briguei de sério com alguém. Tem gente que é tão... Vocês já brigaram? Sério mesmo? Já briguei uma vez e não foi legal. Como é que foi? Ah, foi briga besta de... Colégio? Não, de garagem. Pior que foi velho. Tipo, de garagem eu parei um pouco na vaga do cara. Ele ficou bravo. Ah, briga de trânsito. É, mas era tipo um condomínio. Era o mesmo morador do prédio. Ah, sim. Foi uma merda. Foi uma merda. Conta a história, pô. Não, ele ficou puto comigo. E aí eu falei que não ia mudar o carro. Chama a polícia se quiser que eu mude o carro. E aí ele veio e me pegou no meu pescoço. Caralho. Sim, me deu dois. No terceiro soco eu comecei a revidar. Aí você deixou o cara no chão? Caraca, bicho. E sabe o que eu peguei lá? Não, o cara não morreu, não, né? Não, não morreu, não morreu. Só fez o nariz dele sangrar. Eu achei que... Eu acho que pode ter quebrado, mas eu não sei. E a mulher dele? Tava grávida, mano. Caraca, ela tava assistindo tudo? Sim, sim. Meu, eu só soltei o... Eu soltei o cara porque ela tava gritando. Eu nunca ouvi um grito tão forte na minha vida, assim, sabe? Sim, sim. De uma mulher grávida gritando pra eu parar de alguma coisa. Eu só parei. Sim. Eu só parei. Não tinha nada que eu pudesse fazer, assim. É porque é outra coisa, né, cara? Não é você, né, cara? Caralho, o cara sai na porrada. Até a morte com o cara. Mas eu não... Por causa de uma vaga meio forte. Não, mas eu tava só me defendendo no final. Eu tava só segurando o cara. Inclusive, ele tava, tipo, me dando uns socos na cabeça. Só que eu tava segurando. Ele não tinha muito ângulo. Ele não tava doendo. Eu não cheguei a... Batendo o cara pra caralho, assim, não. Só dei uns quatro, cinco socos. É, sei lá. O tempo é nessa hora aí, sei lá. Não é, muda, muda. Não é legal. Eu prefiro nunca mais brigar na minha vida, assim. A não ser que seja num momento esportivo. Eu tenho vontade de, tipo, treinar jiu-jitsu, assim. A gente conversou com... Mas aí é brigar, é lutar. É lutar. É lutar. Eu tenho vontade de lutar. Brigar é ruim, mano. Por que que eu vou... É ruim eu tentar... Eu não saber se o cara quer me matar, se eu vou matar o cara. Sim, não. É sinistro, cara. Bora fazer uma briga de youtuber aqui no Brasil, igual o Logan Paul fez lá. Ia bombar demais, mano. Ia bombar, né? Felipe Neto, vamos lá. Eu tava querendo fazer uma rinha de monarca com o Felipe Neto. Ia ser maneiro. Caraca, eu ia dar rinha, cara, pelo menos. Porra, ia dar dinheiro pra caralho. Eu ia ficar milionário, rapaz. Não é que não... Tem que ser o meu peso, ó. Não pode ser, tipo... O Felipe Neto é magrinho. Eu sou gordo. Não é justo. Você ia meter a porrada nele? Facilmente. Aí, Felipe. Ele falou que ia te meter a porrada, velho. Na minha opinião, facilmente. Eu não deixava. Eu não deixava. Às vezes ele treinou jesitos por 10 anos. Eu não deixava, irmão. E pega num armlock ali, fodeu. Aí, Felipe. O cara falou que ia te meter a porrada. Não, não. Deus me livre. Eu gosto de conversar, cara. Eu não gosto de meter porrada em ninguém. Até porque a única vez que eu fiz isso... Foda-se. Já tiraram de contexto já. Já é isso. Já vai pra Trinta News, cara. A única vez que eu fiz isso foi porque alguém me bateu e eu... Ou eu apanhava ou eu batia no cara. Não tinha outra escolha. Então, aí eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra sobreviver. Nisso eu não... E no caso era meter ele a porrada. Cara, nem metia a porrada. Bati algumas vezes só nele. Que bad vibe. Tava uma vibe maneira que de repente baixamos o astral do bagulho. Eu nem precisava entrar em situação pra ele. Nunca briguem. A conversa é melhor que tudo. Não, não. Eu nunca briguei assim, cara. Sei lá. Não sei se eu... Eu prefiro correr, cara. É a melhor solução. É que não tinha como. O cara... O meu carro tava atrás e tinha ele na frente, assim. Não tinha o que fazer. Tá ligado? É. Eliezer, muito obrigado pelo papo, cara. Foi muito foda conversar contigo. Várias histórias malucas. Mas ainda não acabou. A gente tem que ler os beats dos amigos aqui que eles mandaram aí, né, gente? Tem beats pra caralho, vai. Beat pra caralho. Então a gente vai longe aqui ainda. Vamos lá, vamos lá. Vamos só ter uma pausa, na verdade, em uns três minutos, né? Vai rolar uma propagandos. Aproveita pra mandar aquele sub. Se você tem Amazon Prime, Prime Vídeo, linka com o Twitch, manda o sub. Se você não tem, manda o sub com dinheiro, porque você tem dinheiro, porque você é um vencedor. Caralho. E estuda no WhatsApp online. Por favor. É isso. Corta, Jean. Tamo de volta aí, galera. Pra ver os beats. Pra ver os beats. Monaco, começa aí. Não, eu começo. Porque eu quero que você leia o segundo. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Tem beat pra caralho. Aí, acho que vale, né? A gente pedir pra... Pô, dá um tempo aí. Mano, era aí. É. A não ser que você mande muitos beats. Se for uns dois mil beats, a gente não lê. É porque, assim, tem beat pra caralho. É, tem muitos beats. E a gente tem que respeitar o tempo do convidado. É. Se bem que o nosso convidado tem bastante tempo. Eu tenho, cara. Tem muito tempo. Se vocês quiserem. Vamos lá. O User Winchester. Mandou 300 beats. Estourei o limite do meu cartão pra mandar esses beats e dizer que amo o Eliezer. E o canal dele mudou a minha vida. Aproveito pra perguntar pro Dito Cujo. Qual a sensação de ter essa responsabilidade com vários inscritos? Beijos de Indaiatuba. Essa responsabilidade de mudar a vida, você fala? Porque mudou a vida dele? É. Algo de algo nesse sentido. Tu pensa nisso? Cara, pior que eu não penso. Eu não tenho a noção. Porque como eu tô sempre fora do Brasil. Eu não tô em contato com a galera, assim. Muito. Eu não tenho a noção de quanto que eu influencio na vida da galera. E eu sei que, tipo, quando a galera vem, manda mensagem, me vê na rua. Eu realmente mudei pra caramba. Não foi pouco a vida da pessoa. Porque tu tá dica de como ganhar dinheiro, mano. Também. Exato. De como se... De como fazer o seu sonho acontecer. Exato. Com o que você tem. E também a vida que eu tô levando, que é simples e... E, tipo, qualquer um pode fazer com um mutilão, por exemplo. É mais complicado. Com vontade, né? Mais com a vontade, exatamente. Essa parada que eu pego. Com a vontade, cara. Você sendo um cara de pau, você sendo... Ou uma mina de pau, né? Cara, depois dessa conversa... Uma mina de pau, caralho. Pois é. Agora que eu parei pra pensar que eu dei pré. É o pau proverbial, né? A piada em si foi bad vibe. Ok, desculpa. Esperar um... Agora, depois desse papo, eu entendi. Porque tu já chegou pedindo pra ir no banheiro, cara. Eu já cheguei pedindo pra ir no banheiro, cara. Com a vontade de fugir mesmo. Claro, né? Tem avanço, ó. Vai, vai. Agora é tu. O Wagner Bambu mandou... Por isso que você queria que fosse... Wagner Bambu, tá bom. 300 bits ele mandou e falou... Aí sim, minha ideia do VOD pra apoiador deu bom. Só agradece, família. Valeu, Igorzão e Monarcão. E se o Monarc for ler hoje de novo e ler Wagner, é o pai do Manoar Beats. Escapa. Foi mal, Wagner. Eu li Wagner. Ele não consegue, cara. É que... E pior que o nome do meu pai é Walter com W. E eu falo Walter, tá ligado? Que é o som de W normalmente. V. Desculpa. O W Neves 12 mandou 300 bits. Não, é o Wevnis. Wenevis. 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 Tá. Wenevis. Mandou 300 bits. Minha namorada apresentou teu rolê Roots. E acompanhar teu canal virou um passatempo muito legal nosso. Ela tá morando na Espanha. Se rolar de mandar um abraço, eu agradeço. Ela se chama Nath Luma. Nath Luma. Nath Luma. Abraço. Muito obrigado aí por acompanhar. O Ma Oliveira mandou 300 bits e falou... Fala aí, Igor e Monarch. Sou muito fã de vocês. Desde o começo do canal. Sou fã do Eliezer. Eliezer. Eliezer, desculpa. Cara, eu sou ruim com o nome. Eu também sou ruim, cara. E acompanho ele desde a época de Londres. Conta aí se rolou o Surubom com as meninas. Cara, quando eu faço pergunta lá no Instagram, o caixinho de perguntas é a pergunta que mais tem, cara. Teve Surubom? Não, teve. Nada, nada, nada. Nem uns beijinhos? Não. Nem aquele verdade desafio? Não. Cara, é broderagem. Broderagem total. Tá certo. Total total. Quatro meses de broderagem. É. O Frussi mandou 300 bits. Salve, salve família. Agora que vocês chamaram o Eliezer, é a vez de chamar o irmão gêmeo dele, o Funk Black Cat. Igualzinho, cara. Verdade, né? Parece um pouquinho. Parece um pouquinho. Sim, parece um pouquinho a Barbie parecida. Tem uma vibe meio funk. Só que ele tá no Canadá, né? Tá. Quem sabe você não vai lá de Ivan visitar ele um dia. Pô, seria massa. Fazer um Inception de Funk Black Cat. Ô, Funk, responde minhas DM aí. Já mandei DM pra ele. Bom, o Amon Souza mandou 300 bits e falou... Salve Igor Monark e Eliezer. Eliezer. Eliezer, desculpa. O problema do Monark é que ele não sabe ler. É. Eu tenho aslexia, cara. Respeito os caras que tem problema. Oi, os caras que tem problema. Piada interna. Parabéns pelo trabalho. Ouço podcast todos os dias no Home Office. Isso me anima muito a trabalhar de casa. Pergunta pro Eliezer qual o perrengue mais engraçado que ele passou. Putz, cara. Teve algum engraçado perrengue? É sempre... Pera aí. Ó, vou falar altos aqui que eu venho assim quando chegar em um que eu vou e vou e entro. Teve o cara que apertou minha perna lá. Teve os caras que ofereceram sexo lá em troca de carona. Teve o cara que mijou em mim em Portugal. Tá bem radical aí já, mas continua. Teve, pera aí. É que não é engraçado, né? É, nada disso é muito... Nada disso é engraçado, né? O último já em você é um pouco engraçado depois. Pera aí, teve, deixa eu ver. Não sei. É um pouco. Porque ele não queria comer o cu dele, tá ligado? Eu só queria... Eu só tava loucão de droga. É um pouco engraçado. Ele tava drogão, ele tava drogão. É, é verdade, é verdade. É... Cara, teve a vez, mano, que eu quando eu saí desse... Quando eu tava lá na Escócia, que eu passei sete dias sem... Sem contato com ninguém. E eu voltei pra Indiburgo, falar pra Indiburgo, depois. Eu tava tipo suadaço, sete dias sem tomar banho. Só... Só o... Só a gatinga. Só o capa do Batman. O do Batman. Cheirosão. É, nossa, bicho, tava sinistro. Eu fui no McDonald's comer um... Fazer aquela... Aquela comidona lá. Fui comer nada. Fui cagar no McDonald's. Fui cagar também. Aí chegou uma mulher dando em cima de mim, cara. A mulher era meio... Pô, que coisa ruim. Não, mas a mulher era meio... Dá pra ver que ela era meio deficiente, sabe? Entendi. Ela era meio... Precisava de ajuda. Não sei nem como é que ela tava sozinha ali. Entendi. Ela tava sozinha. Eu fiquei, putz, eu fiquei com um pouco de pena dela. Ela tava, tipo, me chamando pra ir pra casa dela. Essas paradas todas. Só que eu fui extremamente educado com ela, obviamente. Só que... É, isso não é engraçado. Não sei por que eu lembrei isso. Mas não sei por que... Isso não é um perrengue também, né, cara? É um perrengue. É mais de você sendo um bom samaritano. Mas é que é uma situação insultada. Exato. É uma situação insultada. Por que eu falei disso? Mas eu só... Mas era uma mulher da hora, não? Não, não, não era, não. Mas eu só continuei comendo meu burro e ir lá e... Educado, né? Pô, vai embora lá com todo o respeito. Não quero nada, não. Putz, cara. Ah, não lembro, cara. Mas tudo bem, cara. Desculpa, eu sempre esqueço. Já tá valendo. É, eu sempre esqueço. Você mijado já tá valendo. Então o que acontece? Olha só, deixa eu te explicar um bagulho. Esses beats, eles chegam ao longo da conversa. Então tem coisa aqui que provavelmente você já falou. Já espaldeu, já falou. Curiosidades que você já matou. É, não pira com isso, não. Vai acontecer. Bom, o... Você que lê, na verdade. O Rochavini mandou 300 beats. Salve, Eliezer. Mano, curto demais seu canal. Maratonei quase 60 vídeos seus em um fim de semana. Apesar de ser um modelo de vlog simples, você sempre consegue passar uma mensagem foda em cada vídeo. Tu é foda. Obrigado. Legal. Cara, obrigado. Chupou o saco total. Total. Deu uma lambidona. O YX Lucas mandou 300 beats e falou. Qual é, rapaziada? Tô pensando em comprar esse vape. Eu já usava antes, mas parei. Vocês usam só com essência ou com nicotina também? Parei de usar depois que eu vi uma reportagem de nego se fodendo com líquido no pulmão. E eu comprava um paraguaiano oleoso. Paraguai oleoso. Tudo faz. Me dá uma dica aí. Cara, esse daqui é um Vaporeço Swag. E a essência, cara, eu compro... Assim, pode parecer burguês, mas eu compro essência importada justamente para não passar esse sufoco aí. É. Então, a minha essência é da boa. Ela é cara, inclusive. Inclusive, ele mandou chamar o FA Games no Flow, tá? Ele apoia isso. Só para deixar claro. Ah, verdade. Tá bom. Então, é isso. É bom. Esse daqui é bom. Só que esse daqui é... Inclusive, passa a mim que é bom mesmo. Não, cara. Você acabou de mamar ele. Eu tenho que... Toda vez que eu pego contigo, eu tenho que limpar a cuspe. Então, pera aí. Deixa eu limpar o cuspe. Não é cuspe. É hidromel. Entendi. O Cleit... Deve ser Cleitin, mas no lugar do item, o X. Mandou 300 bits. Salve, igão. Monark Eliezer. Assisto o Vim Finda desde que você saiu de Londres. Você recomenda para uma pessoa que está saindo para viajar pela primeira vez começar de motorhome ou mochilando? Espero que a quarentena acabe logo e quero ver você metendo louco no Zewa. Da hora, da hora. Cara, é mochilando, cara. Porque a van, além de você gastar uma grana com a montagem dela, com a compra dela... E a gasolina, né? E a gasolina... E você vai gastar com o seu estilo de vida, que vai ser a gasolina, a mecânica, que vai sempre ter... Furar pneu. Furar pneu, essas paradas todas, cara. É caro. Eu gasto de 3 a 5 mil reais por mês com a minha van. Com o meu estilo de vida, total. Caraca, não sabia. É, de 3 a 5 mil reais. Quando dá problema, vai... Mas não é uma... É uma... Tipo... Não é fora do... Não é para o brasileiro, cara. É uma grana legal. Para o cara ganhar 5 mil reais por mês, ele tem que ser um cara que está trabalhando em uma empresa legal, ganhando um bom salário. E tem que ser à distância, né? Porque o cara vai viajar de van, né? É. Então, agora no mochilão, cara, eu gastava 300 reais por mês, pouquinhentos reais por mês. Entendi. Então, acho que de mochilão... E gastava canela pra caralho. Só o sapato pra caralho. E gastava, batendo perna. Mas eu gosto sempre no chinelo. Mas tá magrinho, ó lá. Se fosse mochilão e eu também, eu não ia ter essas tetas tão grandes. Mas é mochilão, cara. Mochilão é... E também para perto da tua cidade. É melhor porque se tu se arrepender, tu volta. Ah, pô. É uma excelente dica, cara. É, começa devagarzinho, né? É, exatamente. Uma coisa que eu aprendi com o monociclo. O XDraquini mandou 300 bits. Salve, salve, família. Salve, Eliezer. Errei dos rolês de madrugada. Tu pensa em fazer uns rolês igual o Matias? E como foi a experiência de viver os últimos tempos com a companhia na van? Pensa agora em juntar com um amigo e viajar junto? Cara, o primeiro do Matias, né? Que ele falou. Eu penso, sim. Inclusive o Matias me deu esse boné. Os anéis caminhadas dele. E eu vou... Minha missão agora, cara, é andar com esse boné do sul a norte da Nova Zelândia. Que foi o cenário do Senhor dos Anéis. E quando eu chegar no norte da Nova Zelândia, eu vou queimar esse boné pra fazer um miojo. E assim vai terminar a saga. Da hora. O ciclo que se completa. Exato. E foi legal viajar com os caras. Ele perguntou dos caras, né? É. Como foi a experiência de viver os últimos tempos com companhia? Sim. Foi, putz, legal pra caramba. Eu tô sempre mudando de companhia na van agora, né? Tipo um hostel móvel. E com a última experiência que foi, foi genial. Foi os dois caras... Desculpa. Hã? Não, não. Fala, fala, por favor. Foi dois caras que viajam de cada um com a sua maneira, um viaja andando, outro viaja no Fusca com o cachorro dele. E, cara, massa, cara. Tipo, os caras já chegaram como se tivesse experiência de viajar assim. Maneiro. E é massa pra caramba. Tu tinha que meter o aplicativo Vinha em Finda, cara. Mas seria de quê? Cara, de... De facilitar a sua... Sabe que eu já pensei num aplicativo massa, cara? Cara, ó, alguém que sabe fazer aplicativo... Porque você não sabe fazer aplicativo, imagino. Por favor, entre em contato com o nosso amigo e faça, porque vai dar dinheiro. Você pode pegar 20% do business. Eu deixo. Eu já pensei num aplicativo massa, já. Interessante. De, tipo, um Tinder pra viajantes. Cara, isso ia dar muito certo, eu acho, cara. Nossa, aí você entrou no sexo... Tinder pra viajantes e com um hotel móvel. Caraca. Caralho aí. Tipo, não Tinder pra viajantes de sacanagem, mas Tinder pra viajantes de você encontrar uma companhia pra viajar. Entendi, entendi, entendi. Legal demais. Mas pode ser um hotel móvel também. Pode ser o que o business mandar, né? Você usa como você quiser. Bom, o... Jonathan. Jonathan Neiramos? Nei Ramos. Nei Ramos. Mandou 300 bits e falou, fala moçada, conversa foda. Acompanho o flow desde o episódio 2 com o Rafael e o vim em Finda com 7k de inscritos. Caraca. Sou uma espécie de mochileiro roots libertário, ó. Ele ézer, é isso? Acertou. É, há dois anos sugeri o seu canal pro... Pra pan do canal Sem Frescuras Mil Destinos. Conhece isso? Sim, conheço. É, e acho que ele te acompanha, ela te acompanha. Na ocasião sugeri um crossover pra ambos, por ambos estarem na Europa. Agora os dois estão no Brasil. Bora fazer acontecer? Você mesmo diz que o não a gente sempre tem. Por isso quis mandar essa mensagem. Bebam água. Ela viaja de bicicleta, cara, essa mulher. Que legal, mano. Ela viaja sozinha de bicicleta. Sem Frescuras Mil Destinos. Sem Frescuras Mil Destinos. Mil Destinos. Ela já tá em qual destino? Não, agora ela tá na Chapada Diamantina agora. Porra, foda. Tem vontade de fazer um colapso? Sim. Se eu for pra... Se eu for não, tem que ir pra lá, né? O foda é que tem que se encontrar. É... Vai, não, cara. Mas... Anda um pouquinho. Se tem que ser um colapso com ela, tem que ser de bicicleta. Então, mas aí, peraí. Na van cabe mais bike? Você anda um pouquinho de bike com ela, ela anda um pouquinho de van contigo. Pô, vai bike na van e vai fazendo metade van, metade... Vai pros lugares que a van não chega. Ah, a não ser que você tenha um terceiro cara pra pilotar a van... Pra pilotar a van. É, exato. Exatamente. Aí já... Caraca. O Smook Liu mandou 300 bits e não falou nada. O G. Ilson Morei mandou 300 bits. Fala aí, Gori Monarque. Eliezer, você mudou minha forma de ver o mundo e agora tô correndo atrás dos meus sonhos. Li todos os seus livros. Manda um salve aí pro G. Ilson e o Roberto. Um salve, G. Ilson e o Roberto. Muito obrigado por ler os livros. É nóis. Lê mais, cara. Lê tudo aí, velho. Tá, o cara não sabe ler. É nóis, né, não. O Igor M. Serqueira mandou 1000 bits. Parte 1. Caralho. Vamos lá. Não, mas foi 1000 bits. Vamos lá. E tudo em maiúscula. Olá, galera do Flow e Eliezer. A partir do momento que você está lendo essa mensagem, minha vida muda por completo. Eu acompanho o Via Infinda há 3 anos. Estou viciado no Flow há um mês e uma semana. Há uma semana atrás. Tive a ideia genial de uma nova saga incrível que Eliezer poderia fazer no canal dele. Tentei falar com ele pelo Insta e e-mail e não conseguia. Quando descobri que ele é no Flow, não tive dúvidas que os bits seriam o bilhete premiado para conseguir contato com ele. Valorizem o poder dos bits. Valorizem o poder dos bits. Sim. Aí ele manda aqui a parte 2. O Igor M. Serqueira. Tudo flowiu ao meu favor e me fez chegar aqui neste momento. O universo se encarrega de fazer tudo acontecer na hora certa. E essa é a minha grande chance. Mais do que um fã das viagens do Via Infinda, eu sou um fã da coragem que o Eliezer teve como pessoa para arriscar tudo e sair da vida comum que ele tinha, para mudar de vida. Agora é minha vez de arriscar e com a ajuda do Eliezer eu vou mudar a minha vida e ajudar várias pessoas que tenham uma vida em comum a mudar de vida também. Caramba. Então, aí tem uma parte 3, irmão. Eliezer, eu preciso muito falar com você. Me responde no Insta. I am... Im Ragnar 7. I am Ragnar 7. No e-mail ou ad no zap. Eu só preciso de uma conversa. Por favor, me dê a chance para te explicar esse projeto mirabolante. Cara, por que você não mandava um pouquinho do projeto? Mandava um pouquinho dessa porra, pelo menos. Só para ler. Tu pode anotar o nome do cara? Como é que é o nome do cara aí? I am Ragnar 7. No Instagram é isso também, mano? É, no Instagram. Ah, beleza. Tá, blá, blá, blá. Flow, depois que meu sonho se tornar realidade, me chamem para ir aí contar. Daqui a um ano, a contar do dia de hoje. Afinal, meu sonho só foi possível graças a vocês. Mandei essa... Ah, parte 4. Mandei essa aqui só porque não cabia tier mil três vezes nas outras partes. Hashtag droca. Não sei o que porra é essa. KKKKK. Ah, e aproveitando o espaço, manda um abraço para a minha tia Deide. Pronto, já invalidou. Aí, já apaga. Apaga. Já apaga, cancela. Não fala com ele não, hein? É, não fala mais com esse arrombado. Deide Costas, né? Provavelmente. Sei lá. Foi? Não sei, é isso? Não, tô te perguntando. Tu que falou aí? Sim, eu dei de costas. Digo aqui, tá sério. O Cleitinho mandou 300 bits. Calma, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Vi que nos comentários de bits tem mais gente pedindo para colocar o Eliezer. Esse projeto que fiz aqui, dá para incluir essa rapaziada também. Caralho, o cara tem um projeto, deve ser... Eu espero que seja maneiro, cara. Eu espero que seja maneiro. Mas, ó, cara, é 5 mil bits por texto, tá? Se é propaganda. É, não foi uma propaganda. Foi uma propaganda do caralho. É, foi uma propaganda pedindo, pelo amor de Deus, para vocês... Para responder. É, aí você chega um DM e eu... Pô, vamos fazer sexo. É, já pensou. Aí, vamos fazer um canal pornô. Caralho. Caralho. Via... Eu vou mostrar a via infinita para você. Caralho. O Cleitinho mandou 300 bits. Estou aqui mais uma vez porque o Eliezer é o cara mais foda da internet que eu conheço. Queria perguntar se ele vai encontrar com a Eda e a Stephanie durante essa passagem aqui no Brasil. Por mim, a Netflix tinha que contratar vocês três para fazer uma série fazendo exatamente o que vocês fizeram quando estavam viajando juntos. Melhor fase do canal ever. Abraço. Essa fase foi massa porque são duas meninas, uma brasileira e uma inglesa, que eu viajei por quatro meses aí na van, né? E agora estão no Brasil. Só que cada um está em um lugar, uma está no Espírito Santo ou está no Rio de Janeiro. Tu mantém contato com esses caras e as pessoas? Sim, eu sempre, sim. Sim, sim, pra caramba. Legal. E, sei lá, vamos ver. Vou ficar um tempo em São Paulo e... Pois e agora você está no Brasil também? Agora eu estou no Brasil. Pô, o Brasil tem muito lugar secreto, pica pra ver, eu acho. Sim, sim. Mas, putz, eu sinto falta da minha van, cara. Assim que abrir a fronteira eu já vou voar. Mas vai do... É, você vai fazer isso. Tua van está lá no México? Está no México. Está no estacionamento lá no México, pegando sol. Entendi. E aí você está pagando por esse estacionamento? Não, é de um amigo. É desse cara que viaja com um cachorro. Que legal. Que bacana. Está no estacionamento lá do... Não é mais aí, Igor. O Matt666 mandou 300 bits. E aí, Eliezer, beleza? Sou daqui de... Eu odeio quando os caras falam o nome da cidade com a porra do código do aeroporto. Sou aqui de Brasília também, mas ele manda BSB. Meu amigo vivia falando do seu canal pra gente. Resolvemos ver e amamos. Ele se identifica muito com você, pois fez design e tem cara de maconheiro, mesmo não sendo. Pode mandar um salve pra ele? Se chama Luiz. Manda um salve aí. Salve Luiz? É. Salve Luiz. Ah, tem aqui também. Manda um salve também pro grupo. Os Padeiros e Pua Ratem. Os Padeiros e Pua Ratem. E Pua Ratem? É. Os Padeiros e Pua Ratem. Um salve também? O Artnote1337 mandou 300 beats. Queria saber... Monarque, queria saber quais trends tu curte. Purple Punch é uma favorita aqui do pessoal do Flux que fuma. Infelizmente, se merda, não fuma. Eu gosto da Aminigena Raze pra caralho. E é só isso que eu sei, assim, de nome. Tu gosta da White Widow também. A White Widow é boa. Tem várias. Eu gosto de maconha. A verdade é assim. O Bateus Felipe mandou 300 beats. Salve, salve família. Muito foda ver o Eliezer no Flow. Acompanho desde a volta de Londres. Primeiramente, hip pra todos os banheiros do McDonald's. Eliezer, comenta sobre o roubo que você sofreu lá no Equador quando você foi lá encontrar uma mina. Caralho! Igor, cadê as lives de coffee? Mano. Live de coffee pro Igor agora? She, you, so, next. É só quando ele recebeu uma grana muito grande, assim. Eu até posso fazer umas lives aí, mas eu não quero ter essa obrigação. Exato. O trabalho do Igor é trocar ideia. Muito melhor. Assim, eu ainda jogo coffee. Mas assim, eu tenho jogado coisas, na verdade. Só que aí, quando a gente tá jogando e não fazendo live, é diferente quando a gente tá jogando e fazendo live, né? É muito melhor. É, porque eu não preciso entreter ninguém, né? Porque quem joga, a gente joga pra jogar. A gente normalmente faz live de jogo porque a gente gostaria de monetizar o nosso hobby favorito. Sim. É, a verdade é essa. Mas o hobby favorito não é fazer live de jogo, é jogar. Verdade. Caralho, eu era um monar que traduziu todo o meu sentimento. É isso. Qual que foi essa história aí? Do Equador? Do roubo lá, cara. Foi... É porque, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu fui, antes de construir a van, eu passei sete dias com uma menina lá da Áustria. Aí, a gente ficou conversando. Enquanto eu voltei pro Brasil, enquanto eu tava construindo a van, eu tava conversando com essa menina, né? Aí, acabou que ela é da Áustria, só que ela foi lá pro Equador. Aí, eu falei pro Equador Velo. Aí, só que, cara, eu fui com... Caralho, os amigos do cara tão pelo mundo, tá ligado? É, não, ele é internacional. Ao invés dele ir ali, ali no outro bairro, ali, encontrar o cara, ele vai lá no Equador. Ah, não demorou, vai no Equador te encontrar. Aí, ele pega uma bicicleta e vai, tá ligado? Quando o planeta Terra, a sua casa, é isso aí, cara. Doideira, doideira. Mas, vai lá. Só que aí, eu tinha levado, eu tava com o computador e tal, e a gente pegou um ônibus lá, eu e ela. Aí, como você tá com a companhia, você fica distraído, né, cara? Eu tô sempre preocupado com o roubo, então, eu tô sempre com as minhas paradas comigo. Só que aí, eu tava no ônibus com ela, do meu lado, aí, eu deixei minha mochila embaixo do meu assento no ônibus. E atrás de mim, tinha... Tinha outro assento pra galera sentar. Deixei lá, fico conversando com ela, umas duas horas de ônibus, quando eu cheguei no meu destino, fui ver, cara, minha mochila tava sem meu computador, mano. Tava só o case, fui pegar o case do computador, não tinha nada, cara. Puta, que medo. Foi uma bosta, foi uma bosta. Aí, o vídeo pro canal não tinha, fiquei 20 dias no Equador sem conseguir fazer vídeo, tomou uma porrada de grana, né? Isso é, era um Macbook, cara. Pua! Nossa! Muita grana, mano. Uma porrada. Muita grana, cara. Foi bonita, mano. Um Macbook, quando leva, leva um win junto. Nossa! O Léo Maguela mandou 300 bits, parabéns pelo Flow Igor e Monarca. Eliezer, o soldado Skinner ficou no México. Abraços. Não, ele tá aí, tá na minha bolsa ali. É um brincadinho que eu tenho de um soldado. Cadê? Pega ele aí. Pega aí. Como eu sou, tipo, muito solitário, eu tenho um brinquadinho como... Ah, ora, ora, ora. Eu sou muito solitário, um brinquedinho. Ó, ele tá no Brasil, ele tá preso no Brasil. Olhos azuis. Aí, ó. É o... Me acompanhou aí na aventura toda, cara. Caralho, deixa eu ver. É um brinquedinho qualquer. Tipo um comando. É, um comando. Eu vou fazer um filme com ele ainda. É um filme de, tipo, os Top Motion, sabe? Um Top Motion com ele. Só que vai ser um filme muito massa, só que eu preciso de inspiração, cara. Eu quero fazer uma parada muito exagerada, sabe? É maneiro. É massa, é massa, é massa. Aí tá aí, né? Soldado Skinner. Ah, deixa eu mostrar aqui pra câmera que eu não mostrei ainda, Gui. Ô, Jean, vê se dá pra ver. Faz aqui, né? Aqui, ó. Aqui, nessa aqui. Aqui, tá mais perto. Aqui, ó. Aqui, ó. De frente. É? Tá sempre aí nas aventuras, cara. Desde o início. Quantos anos ele tem, esse boneco aí? Ah, não sei lá. Não sei. Não sei quantos anos tem, não. Onde tu achou esse boneco? Ah, não é em casa, só solto quando eu era criança, sabe? Entendi. Nossa, deve ter muitos anos esse boneco. É, deve ter anos. Gente, nossa. O Matt666 mandou mais 300 bits e não falou nada. O Goiano Man mandou 300 bits. Fala, galera, sou fã do Eliezer. Acredito que seja um dos youtubers mais gente boa. Sou muito fã do Flow também. Um tempo atrás gravei um podcast com o Eliezer. O de vocês ficou muito foda. Mas quem quiser conferir esse outro, acesse o canal Ideia Quente. Beijo de sucesso para todos. Esse cara lá em Brasília. É? Sei lá em Brasília. Mano. Gravou comigo. O Matt666 mandou mais 300 bits. E aí, Eliezer, beleza? Sou daqui de novo? Caralho. Mesma coisa? É, ele mandou exatamente a mesma mensagem. Deve estar repetida aí por alguma razão absurda. Que é aquela lá que ele pediu um salve para os padeiros da Rua Patem e tal. Pua Ratem. Ah, sim, 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 sim. Tá. Bom, enfim. O Gustavo T. Roman mandou 400 bits. Salve, Flow. E aí, Eliezer? Eu e meu amigo vamos fazer um mochilão roots ano que vem, quando passar o vírus. Nós vamos criar um canal no YouTube e temos vários objetivos. Um deles é te encontrar numa de nossas viagens. Se puder, manda um salve para o meu amigo mochileiro Eduardo Surfista. Valeu, galera do Flow. Sou muito fã. Nos aguarde. Assinado, Dois Cabeludos. Aí, acho que isso daqui foi diretamente para tu, irmão, que é careca. Na moral. Só porque vai pôr cabelo no modo capitalismo. Eu vou botar cabelo mesmo. Tu vai botar lá na Turquia? Não, cara. Aqui em São Paulo. Aqui lá na Turquia. Porque lá é baratinho, né, cara? Vale mais a pena. Aqui é mais barato. Aqui é impossível. Mais barato que esse que eu vou fazer é impossível. Porque é de graça. É de graça. Ah, não tem jeito. Então, manda um salve aí para o Eduardo Surfista. Ou não manda, foda-se. Não, cara. Ô, Eduardo Surfista, um salve. É nóis? O Toniski mandou 300 bits e não falou nada. O FSA89 mandou 300 bits. Monark, acha que ter uma arma na viagem assim é seguro de que forma? Um estrangeiro matar um local por si só já daria merda. Além do risco de te assaltarem com a tua arma ainda. Mas sabe o que daria mais merda? Um estrangeiro matar um local matar tu. Daria muito mais merda. É, para mim, pelo menos, daria muito mais merda. É, eu prefiro lidar com as outras consequências do que a morte, assim, pessoalmente. Ah, tá. E separado pela polícia de todos os países visitados. Imagina... Não, é. A polícia é foda. Não dá para ter uma arma de fogo e sair viajando pelos países. É, a não ser que seja legal. Eu não sou, eu não... Eu não proponho nenhuma ilegalidade. Eu só estou falando que seria melhor que os seres humanos tivessem capacidade de se defender com a maior facilidade possível. Ah, tá. É, cancela o Monark. Imagina chegar bêbado com alguém na van como atirar. As chances de usar sóbrio são mínimas. Caralho. O cara... Tá bom, cara. Parabéns. Não compre uma arma e tal. Se eu quiser, eu queria ter. É só isso. Eu queria ter uma arma. É isso. O João Lucas... O nome dele é assim mesmo. Mandou 300 bits. Fala, Eliezer. Acompanha o teu canal desde que saiu do Brasil junto com o meu pai. Foi muito louco te acompanhar por diversos países e ver você tentando chegar no seu destino. Mas em um vídeo você disse que não quer mais morar no Canadá. Qual vai ser o fim dessa jornada? E onde vai morar quando parar de viajar? Manda um abraço para o meu pai, Emerson May. Abraço, Emerson May. E... Putz, é porque eu queria ir para o Canadá, né, cara? O final da viagem era o Canadá com a van e deixar a van lá, não sei o que fazer com a van, mas morar lá porque ela tem as oportunidades de você emigrar, né? Canadá. No Canadá. Mas eu acabei percebendo, cara, que ia ser ruim para mim porque eu ia estar sozinho no Canadá. Só teria o Funk Black Cash lá, né? E é caro e o inverno lá é doloroso e é mais... É. E depois, cara, que eu visitei Florianópolis, eu... Putz, eu moraria em Florianópolis, cara. Então acho que no final de tudo isso moraria no Brasil mesmo, que eu não tenho que fazer nenhum papel de imigração. E eu moraria em Florianópolis, cara. Entendi. No final das paradas todas. Eu gosto muito de lá também. Lá é muito massa, cara. Moraria lá fácil. Sou mais Curitiba. Sou mais Florianópolis. O Adrian Samy mandou 300 bits. Mano, sou muito fã de todos nessa mesa. O Eliezer, tu tá... O Eliezer, tu tá com a grande expectativa do Zewar. E quais os estados pretendem passar? Obrigado, Flo. Ah, nos Estados Unidos, assim que abrir as fronteiras, eu vou... Não sei, cara. Eu tenho que entrar pelo Texas, que é uma fronteira bem de boa lá. E depois, cara... Mas tu tem o visto, né? Tenho o visto, sim, sim. Minha ideia nos Estados Unidos é que eu vou lá... Em todo o país que eu passei até agora, a tua van, Ela tem uma... Um tempo correndo. Você pode ficar três meses. Outro você pode ficar... No México pode ficar seis meses. A minha van tá ilegal lá agora. Porque não teve como, né? Nos Estados Unidos, o tempo não corre. Então, o teu carro pode ficar lá o tempo que quiser. Que você quiser. Então, a minha ideia é deixar a minha van nos Estados Unidos, cara. E ela vai ser, tipo, minha casa quando eu voltar pra lá. Eu posso ficar seis meses. Mas é... Cada seis meses eu saio de lá. Fico três meses em outro lugar do mundo. Volto. E passo outros seis meses lá. E a minha ideia, cara, é... Não sei, cara. Não sei quais estados, mas cidades eu tenho... Eu quero conhecer muito Nova York. E quero conhecer muito Los Angeles. Só por causa do GTA. Nossa, cara. Tu tá fudido. Porque é assim, literalmente... De um lado pro outro, né? É, cara. Eu sei. É, tipo, muito longe, cara. Eu sei. Caralho. Mas não tá fudido ou... Tá feito. Ou vai viajar pra caramba lá, né? Vai viajar pra caralho. Fazer conteúdo pra caralho, né? Sim, lá vai ser massa demais, cara. Mas é longeão, mano. É longeão, é longeão, é longeão. Mas é essa ideia. Eu vou ficar seis meses lá. Vou deixar a van lá, voar. Essa, tipo, vai ser minha casa lá. Entendi. Sim. O Dumont Space YT mandou 300 bits. Salve Igor. Salve o Monarque. Salve Eliezer. Ano que vem vou deixar de construir foguetes pra ir fazer um mochilão na Europa. Já comprei passagens pra Paris. Estou juntando dinheiro pra montar o meu Bromobile. Ou Bromobile. Manda DM no Insta. Arroba DeBoldrine pra trocar uma ideia. DeBoldrine? Não. Um salve. Depois eu te passo que legal. Se você quiser. O Space Walker mandou 300 bits. Oi Eliezer. Eu e meu irmão estamos com um projeto de viajar igual você. Íamos agora em setembro, mas por causa da pandemia tivemos que adiar. O que você acha que irá mudar nesse estilo de viagem após a pandemia? Ah, eu acho que vai ser mais burocrático que a nossa fronteira. É. Assim. Ainda mais de avião, né? De terrestre eu acho que nem tanto pra quem trabalha em divã, de mochilão terrestre. Mas nas fronteiras eu acho que vai ser mais burocrático. Você vai ter que ter mais papéis pra passar. Mas acho que é isso. Basicamente depois as coisas vão ficar mais normal. Mas acho que na fronteira vai ser mais crítico. É. Bom. Se for só isso tá bom, né? É. Se for só isso tá bom, né? O Mad 5K mandou 300 bits. Salve, salve família. Fala Eliezer. Não peguei o podcast todo. Cheguei nos bits. Você chegou a falar sobre quando você chama a galera e paga hambúrguer ou sorvete pra todo mundo? Jean, vai rolar valorante. Faz isso? Tu chama os caras pra... É, eu já fiz lá em Brasília. Eu chamei a galera lá antes de viajar, em 2019, pra... Eu paguei pizza pra todo mundo, cara. Num parque lá, comprei um bocado de pizza e foram 300 inscritos, cara. Maneiro. Caralho, gente pra caralho. Gente, é, gente pra caramba. Aí eu tenho... Comida de graça, né? Comida de graça e vai lá, tira a foto, é massa. Saiu caro essa conta aí. Saiu caro, saiu uns 500 reais, cara, as pizzas. Ô, louco, não sai tão caro assim, não? É, 550 tuas pizzas, é barato pra caralho. 20 reais cada pizza, mais ou menos. O cara dá um desconto mais, né? Entendi, entendi. Mas é... Agora não dá pra fazer, né, cara? Você não faria aqui em São Paulo? Seria maneiro, né? Mas agora tá foda, né? Seria maneiro pra caramba. Felizmente. O que mais? O Cleitinho mandou mais 300 bits. Salve mais uma vez. Queria perguntar pro Eliezer qual país ele ainda não foi e mais tem vontade de ir. E se um dia vier aqui pra Recife, vamos lá na Rua da Moeda pra eu te pagar umas cervejas e trocar umas ideias. É nóis. É, os Estados Unidos, cara. Nunca foi. Eu tenho muita vontade de ir, cara. Ah, tu nunca foi lá? Nunca foi, cara. Eu tirei o visto agora pra viagem. E aí vai ser merda. E aconteceu. Assim que eu cheguei no México, aconteceu. Tenho muita expectativa, cara. Porque lá tem a cultura de viajar de van, tem a cultura de, sei lá, cara, tu viajar desse jeito. Lá as paradas são... O diesel lá é mais barato. Sei lá, tem as facilidades de você ter uma ban, de você ter um esporte nacional. É gigantesco nos Estados Unidos. É gigante. É mesmo. Lá dá pra você ficar um tempão nos Estados Unidos andando pra lá e pra cá. Bom, eles só vão querer te mandar embora, né? Não, mas eu vou, tipo, aquela parada. Seis meses dentro, depois volta. Três meses fora. Três meses fora e depois volta. Essa vai ser a parada. Entendi. Mas é o lugar que nunca fui que eu tenho mais expectativa também. É os Estados Unidos, cara. Eu espero que seis meses dê pra você chegar de Los Angeles até Nova York. Ah, dá, pô. Ah, não. É que é isso, cara. Com certeza. Não é marte. Então, mas ó, ele vai entrar pelo Texas, aí ele vai ter que escolher Nova York ou Los Angeles primeiro. Aí ele vai ter que dirigir até, sei lá, Los Angeles, curtir Los Angeles, não sei o quê. Aí vai devagarzinho, sem muita pressa, até Nova York. Aí depois ele tem que sair dos Estados Unidos e ficar três meses em outro lugar. Tá ligado? Aí, mas você falou que vai deixar a van lá e vai só sair, né? É, eu vou deixar a van lá com acostamento. Senão você vai ter que dirigir de volta ou pro Canadá ou pro México de novo. Eu deixava a van lá porque ela não corre o tempo dela, não fica legal e eu saio. E depois eu volto. Depois de três meses. Vai dar tudo certo, cara. Você vai conseguir ir pros Estados Unidos. Em breve, se Deus quiser, cara. Ó, tá rolando esse papo de vacina aí. Tem uns otimistas falando que janeiro, fevereiro já tem a vacina. E aí, já tendo a vacina, já melhora bastante coisa. Já, já volta. Pra mim, cara, só tô dependendo das bordas terrestres ali. Porque eu do México podia voar pros Estados Unidos de avião. Mas se eu voar, não posso levar a minha van. Agora as bordas terrestres aqui estão fechadas, cara. Aí não ferra comigo. É, não tem como mesmo. Não tem como ir. Bom, rolou um último bits aqui do Rock Nagma, do 300 bits. Falou, e aí grande Eliezer. Eliezer. Eliezer, desculpa. Já teve alguma ideia? Caralho, parece zoeira, né? Parece zoeira, mano. Não é zoeira. Não parece zoeira? Caralho. Eu tenho efeito, velho. Desculpa. Teve alguma ideia de que você não teve coragem de fazer? Manda um salve pro Renato, RK, e pro Tonho, meus amigos. Puxa, que eu não tive coragem de fazer? É. Cara, eu tô com as ideias pra depois, que exigem muita coragem. Mas, assim, que eu não tive coragem. Eu não tenho coragem de viajar andando, cara. Viajar andando. Ah, mas não é coragem. É, também não é coragem. É, tipo, você tem que estar com o psicológico... É saco. Muito bom, cara. Será, cara? Eu acho que a primeira coisa que eu penso quando alguém fala fazer qualquer merda andando... Ah, cara, pô, vai demorar pra caralho. Essa porra. É, vixi. Mas eu vou fazer o agulho do jeito mais rápido, cara. É, meu. Mas, sei lá, coragem, coragem, sei lá, meu. Cara, tu comeu comida do lixo. Então, acho que... É, coragem tá... É. Acho que já tá tranquilo. O cara é praticamente... Ele é o... Como é que é, cara? Aqueles caras que vivem no meio do nada lá bebendo mijo. Como é o nome daquele cara lá? Não sei. Bear Grylls. É, Bear Grylls. Bear Grylls das cidades, pô. Bear Grylls. É? Tá maluco. Ó, rolou mais um aqui. O Celso Bridges mandou 300 beats e falou... Salve, Eli. Ó, me facilitou a vida. Eu sou o cara que te doou aquele cupom do FlixBucks. Caraca, esse cara aí salvou a minha vida, meu. Na Europa, FlixBucks é uma... É uma... Mas continua lendo aí. Ah, só falou isso? Não, ele falou mais coisas, mas pode contar. Ah, é porque no FlixBucks é uma rede de ônibus lá na Europa. Aí o bicho me mandou um cupom de 70 euros, mano. Aí eu viajei... Eu saí de Mônaco, fui até a Bélgica com o ônibus. Dá onda demais, caralho. Obrigado, cara. Qual é o nome dele? É... Celso Bridges, mas ele mandou... Aí, Celso. Cara, você é foda. Você é maneiro. Você é brother. Ele falou aqui que você citou ele num vídeo e até hoje aparece gente adicionando ele no Instagram. No fim das contas, você viajou pra onde com aquele Valtibon? Acabou de falar. É, eu fui de Mônaco... Eram dois ônibus, né? Seriam de um Mônaco até Lyon, que é uma cidade lá no sul da França, e de Lyon até a Bélgica. Até... Não, até Paris. Não, até a Bélgica, sim. Só que o primeiro eu errei. Eu perdi o primeiro ônibus. Aí eu tive que ir correndo até aconselhar o segundo ônibus. Caralho! É, eu perdi o primeiro ônibus. Que merda. Aí eu tive que achar um blablacá, tá ligado? Não, eu tive que achar um blablacá na hora ali, o cara conseguiu me deixar a tempo do segundo ônibus. Caralho, isso, tu perde o outro ônibus. Porque o segundo é muito... a rota era muito grande, cara. Entendi. Aí o segundo seria muito mais crítico, sim. Sim, sim. Aí eu peguei. Entendi, entendi. O cara ajudou pra caramba. Salve, Celso. Obrigado, cara. É Celso, né? Celso Brits. Tá, é isso. Agora sim, Eliezer. Obrigado pela moral, obrigado pelo papo. Obrigado a vocês. Espero que tenha ficado à vontade, tenha curtido. Tenho certeza que a galera aí curtiu pra caralho, né? Tenho certeza demais. E, cara, agora dá rolê pelo Brasil, né? É, vamos ver, cara. Mas assim, tipo, assim que as bordas abrirem, eu tô indo pro México de novo, vou pegar minha vó. Mas você não sabe nem o que tu vai fazer aqui em São Paulo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer, cara. Semana que vem, eu não sei o que eu vou fazer semana que vem, cara. Eu não sei em que parte do mundo eu vou estar semana que vem. É, é uma boa pergunta. Mas é isso. Valeu, chat. Obrigado pela moral todo mundo que ficou com a gente até agora. Valeu aí pra Exitlag, pra whysuponline.com.br. Manda sub. Manda sub. Você aí que curte ver na Twitch e não pegou desde o começo, a gente, pros subs, o VOD fica aí por dois meses, não é isso? Então, se você perdeu aí e quer assistir, vira sub. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Aproveita e passa lá na minha live, twitch.tv.br. Vamos lá. Vamos lá.